É uma hora que eu vou matar, não pode ter de ser aqui não. Aqui já está pessoal, vê quem vai chamar para o morador. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Kenio Júnior já saiu o vencedor já saiu o vencedor o campeão é Kenio Júnior parabéns aí parabéns ao atleta Rian Taylor Leão de Judá versus Eduardo Barroso da Lucivan Araújo estamos indo para a terceira luta nessa tarde do Lions Fight Guinogui Rian Taylor Leão de Judá e Eduardo Barroso da Lucivan Araújo é mais uma luta de Gui com 3 minutos ai faixa amarela chegou a eletrizar faixa amarela dois atletas já aí na faixa colorida e vamos ver já chamou para a guarda o atleta de Kimono Preto já chama para a guarda o outro postura e mantém a luta ali sobreviver dentro da guarda do adversário o atleta de Leão de Judá de Kimono Pranco está tentando passar a guarda botou o joelho ali mas o atleta Rian está numa guarda e já atacou o braço atacou o braço o atleta Rian Taylor foi vencido pelo atleta Eduardo Barroso da Lucivan o terceiro vitorioso atenção Hilary Amanda da Leão de Judá versus Radassa Vitória pequenos guerreiros agora vamos para a quarta luta da tarde com Hilary Amanda Leão de Judá e Radassa Vitória pequenos guerreiros mais uma luta de Kimono de três minutos árbitro árbitro Vitor Santos Hilary Amanda da Leão de Judá versus Radassa Vitória pequenos guerreiros gente por gentileza afastar aqui do queijo estamos indo para a quarta luta dessa tarde Hilary Amanda da Leão de Judá e Radassa Vitória do pequenos guerreiros é mais uma luta de Gui que é três minutos vamos ter aí um momento o árbitro orienta a atleta Vitor Santos duas atletas aí duas atletas aí duas atletas aí duas crianças atrás de um chone atleta de Leão de Judá parece ser maior um pouquinho já põe a adversária na guarda já vai para o armlock mas a Radassa passa e fica ali no 100kg fazendo um domínio ganhou seus três pontos de domínio na lateral Radassa só é pequena mas a bicha é bruta ela é bruta agora a adversária Hilary fez uma raspagem e só ganhou uma vantagem quase faz quatro pontos mas não segurou a posição logo mudou para dentro da guarda que é a zona de conforto dela de novo Radassa passa a guarda está aí numa meia agora Radassa vai tentar escapar da meia fazer uma montada ela é muito menor do que a adversária mas ela não para ela é eletrizante Radassa Vitória demonstra um ímpeto muito forte sobre uma adversária muito maior que é Hilary Amanda da Leão de Judá atleta de Leão de Judá continua embaixo e Radassa continua fazendo domínio lateral fez uma montada agora vamos ver o árbitro entrega mais quatro pontos agora mais três já está sete a zero essa menina escuta esse nome esse nome Radassa Vitória está dominando uma adversária aparentemente muito maior e ela já está ali na posição de montada há algum tempo e a outra tentou raspar conseguiu sair na força e raspou vamos ver se vai dominar os três pontos agora ganhou quatro pontos dá montada e vai sair para o Arminok vai perder a posição novamente agora a Radassa está num momento difícil da luta estava muito bem mas agora ela está ali voltou a estar dentro da guarda e ainda vamos ver como que vai acontecer ela está tentando sair de dentro da guarda continua tentando sair de dentro da guarda Radassa e Hillary está ali com a sua adversária dentro da guarda está faltando quarenta segundos está sete a quatro para Radassa Radassa é uma pequena guerreira vem dando show fez sete a zero e ali conseguiu raspar e conseguiu montar e fez quatro ali mas Radassa está vendendo caro essa luta a Radassa pequenos guerreiros vem demonstrando uma maturidade muito grande e Marcelo Miguel Melk Galvão ela pode se consagrar campeã em instantes e Hillary não para Hillary não para continua se movendo e vamos ver o treinador da Leão de Judá pegou o braço vai dominar ali vai tentar sair um segundo parou a luta vamos ver quem saiu vitoriosa dessa grande luta ou luta eletrizante deu show a equipe Leão de Judá e a equipe do Lucivão do Pequenos Guerreiros ae Radassa vitória sai vitoriosa Guilherme Santiago mais uma vez linda luta luta eletrizante Guilherme Guilherme Santiago top demais da Leão de Judá Marcelo Miguel Melk Galvão Galera vamos abrir a passagem dos atletas por gentileza agora agora é Guilherme Santiago do Leão de Judá e Marcelo Miguel de Melk Galvão opa uma equipe muito tradicional do nosso jiu-jitsu amazonense do Brasil do mundo que é a equipe do mestre Melk Galvão Marcelo Miguel o representante da equipe Melk Galvão vai fazer um lutão contra a equipe do grande Luan e do professor Samuel estamos na nossa quinta luta da tarde entra agora os dois estão com mesmo kimono kimono branco e diferenciado somente pela faixa que o árbitro colocou e o atleta do Melk ganhou a faixa aí ele já entra ali dominando ali uns 100 quilos próxima luta Renato Ferreira e o atleta Marcelo Miguel vence João Vitor ele mostra pra que veio tá fazendo um domínio lá na lateral e continua dominando o atleta Guilherme Santiago o atleta Miguel está dominando o atleta Guilherme aí a posição de 100 quilos mas o atleta da Leão de Judá não se entrega ele tá tentando ali fazer fuga de quadril agora tá tentando um triângulo investido não deu muito certo não foi muito bem sucedido o atleta do Melk ali tenta um armlock ele chama no balãozinho e agora joga faz uma queda foi ali pra lateral já tá na norte-sul agora e ganha a sua pontuação tá 4 a 0 o atleta Marcelo Miguel e aí continua o domínio do atleta do Melk Galvão sobre o atleta da Leão de Judá continua um domínio avassalador ele não tá dançando duas crianças cara dois monstros do nosso jiu-jitsu amazonense dois monstros do nosso jiu-jitsu amazonense e continua árvido faz uma parada e vai começar na mesma posição ou vai começar em pé chegaram eu acho que muito perto da grade aí o árbitro interviu volta na mesma posição o atleta Miguel da Melk Galvão vem demonstrando uma maturidade muito grande dominando todas as ações do seu adversário cara atletas aí de 6, 7 anos demonstrando muito muito jiu-jitsu demonstrando muita qualidade técnica continuou tentou chamar o atleta de Leão de Judá tenta botar o atleta do Melk Galvão dentro da guarda e não consegue e agora o atleta do Melk Galvão finaliza com o armlock quando o atleta de Leão de Judá se mexeu tentou fazer a fuca de quadril ele foi surpreendido com o armlock próxima Renato Ferreira Nabil versus João Vito Mendes Pequenos Guerreiros estamos indo para a sexta luta da tarde Renato Ferreira de Nabil Messi Nabil saudoso Messi Nabil Renato Ferreira Nabil Jiu-jitsu versus João Vito Mendes Pequenos Guerreiros a próxima Elismar Alves Jesus Brother versus Daniel Brandão geração eleita galera vamos se organizando Renato Ferreira versus João Vitor Mendes a equipe agora é Nabil versus Pequenos Guerreiros do professor Abraão Lincoln ele começou ali um domínio tentando uma queda do Pequenos Guerreiros contra o atleta do Messi Nabil ele conseguiu fazer uma queda e fazer um domínio lateral já está indo ali para as costas vamos ver se vai ganhar os quatro pontos dominou as costas do seu adversário João Vito o atleta ganhou sua pontuação pela queda dois pela domínio das costas mais quatro está 6 a 0 no placar o atleta do Pequenos Guerreiros João Vito já está com o Mata Leão encaixado ali tentando finalizar os dois as duas crianças estão ali demonstrando o atleta da Pequenos Guerreiros observa seu coach e as suas instruções e está com o Mata Leão ele vai levar a cabeça do atleta Renan para casa ganhou ganhou foi campeão venceu está levando a cabeça do atleta lá para Pequenos Guerreiros próxima luta sinistra esse moleque Elisma Alves versus Daniel Brandão o 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 Raul, Carlos e Laiane Elismar Alves versus Daniel Brandão Acompanhando a programação aqui no Lions Fight M&A Pelo Youtube, pelo nosso canal de Youtube Próxima luta para se programar João Vito versus Lucas Freitas É uma honra ter sua audiência E vai começar a sétima luta da noite Elismar Alves, Jesus Brother E Daniel Brandão, geração eleita Elismar Alves, campeão direto O atleta Jesus Brother, o adversário ainda não chegou Mais um vencedor aqui Aê, tá lá com o árbitro Vitor Santos Que é da equipe do Nabil Do grande mestre Nabil Agora vamos para a nossa Oitava luta da noite A Leão de Judá veio em peso João Vito, Leão de Judá Contra Lucas Freitas, Norte Óreos Do professor Rodrigo, né Do Rodrigo, professor Rodrigo da Norte Óreos Está aqui em peso no Lions Fight É uma das equipes tradicionais do Muay Thai Que vem desenvolvendo ali o MMA, o boxe, o jiu-jitsu, o Nogue E vamos para a oitava luta da tarde Professor Rodrigo Barbosa já está ali no lugar do coach Estamos aqui esperando um pouquinho o adversário É, João Vito da Leão de Judá Versos Lucas Ferreira Da Norte Óreos É uma luta de Nogue de 4 minutos João Vito, Lucas Freitas, Nogue Vamos preparar para a próxima Esdras Alves, Jesus Brothers Riquelme Conceição, da Lucivan Araújo Gui O atleta está com seu cabelo exótico João Vito com Moicano Louco, mano Ele está aí com seu cabelo exótico Esperando o adversário entrar Que é Lucas Freitas Da Norte Óreos É uma luta de Nogue É a nossa oitava luta da tarde Lions Fight Gui Nogue Você que está acompanhando aí Compartilhe Curta Ativa o sininho No nosso canal do Youtube Lions Fight MMA Essa tarde nós estamos transmitindo Pelo canal do nosso Youtube Lions Fight MMA João Vito Você que está aí Se inscreva Compartilhe Manda para os seus familiares Manda para os seus amigos Porque nós estamos começando a oitava luta do Lions Fight Gui Nogue Que é uma luta de Nogue De João Vito da Leão de Judá E Lucas Freitas da Norte Óreos E o atleta da Leão de Judá já está dentro do queijo Com o seu cabelo exótico Com o cabelo vermelho Com o moicano Agora adentra o adversário dele Da Norte Óreos Próxima luta Esdras Alves Jesus Brothers Versus Riquelme Conceição Lucivan Araújo Começou a luta O atleta de Leão de Judá Já foi dominado Já Começa novamente O atleta de Leão de Judá Domina ali Pelo braço O seu adversário Tentando Uma queda Opa Ele ficou um pouquinho baixo O adversário já põe sobre ele ali Um 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 E já encaixa um golpe Já botou dentro da guarda Se livra de uma Provável guilhotina O adversário João Vito Da Leão de Judá Está dentro da guarda Do nosso Lucas Freitas Da Norte Óreos E ele está ali Dominado O seu adversário Está olhando para o relógio Para ver se Modificou a pontuação E nada aconteceu Ele está saindo dentro da guarda Ele passou Ele fez ali Ficou ali Com uma posição Não evoluiu para a lateral Ganhou uma vantagem E agora O seu adversário Chega na costa Se ele perder Esse braço aí Que está dominando O pescoço Ele vai ficar Numa posição Inferiou O adversário Provavelmente Possa fazer quatro pontos Porque chegou na costa E ele está dando a vida Nessa posição aí Agora ele já muda Fica de frente Com o seu adversário E o adversário O atleta Da Norte Óreos Faz quatro pontos Aí nessa posição E agora está tentando Um catacatame Encaixado Catacatame Está com o golpe Encaixado E agora está dentro Da guarda Novamente Sobrevive um ataque De catacatame Vai começar de novo Ali no meio Faltando ali Um minuto Cinquenta e sete segundos O atleta Da Norte Óreos Está vencendo Vamos ver Se o atleta Da Leão De Judá Reage Ele é Um atleta Forte Determinado Determinado Está aí Forte Vai tentar Passar a guarda Novamente Ali O atleta Da Norte Óreos Já vai para as costas De novo Repete o mesmo movimento Se o atleta Da Norte Óreos Se livrar do braço Ele vai ficar Em uma posição Superior E provavelmente Ganhe quatro pontos Ou ele vai montar Ou ele vai ficar Nas costas Mas o atleta De Leão De Judá Não se entrega É um atleta Forte Determinado João Vitor Faltando um minuto E trinta O placar Continua o mesmo De dois atletas Ali no meio Dominando Abraçando o pescoço E o outro Nas costas Com os ganchos Encaixados Esperando Já se livra Do braço Já ganha Mais dois pontos Ganhou dois pontos Mais quatro pontos Então agora Ficou difícil Para o atleta Da Leão De Judá O atleta Da Norte Óreos Aí Numa luta De Nogui Faltando 40 segundos Abriu muitos pontos No placar 10 a 0 No placar O atleta Pica-pau Da Leão De Judá Vem Agora saiu O vitorioso Que é Lucas Freita Atenção Esdras Alves Jesus Brothers Versus Riquelme Conceição Lúcio Varaújo Gui Atletas que forem Sendo vencedores Por gentileza Se direcionar Ao banner E aos troféus Por gentileza Esdras Alves Jesus Brothers Riquelme Conceição De Lúcio Varaújo Estamos indo para a nona luta É uma luta de gui De 4 minutos É uma luta de gui De 4 minutos E de faixa colorida De faixa colorida Estamos aí O atleta Começa Tem um atleta Que está sem córner O outro córner Está do outro lado O de kimono branco Já chama para guarda E o de kimono preto Postura Postura E mantém ali Não se entrega E nem entra na guarda Do seu adversário Tá Posturada ali Tentando passar Essa guarda E essa guarda A guarda Agora O atleta Ficou no chão O atleta De kimono preto Vai Foi dentro da guarda Agora o atleta Do kimono branco Está dentro da guarda O atleta Está dentro da guarda O de kimono branco Já colocou a guarda No seu adversário De kimono preto O atleta Faixa amarela Está com o seu adversário Dentro da guarda O de kimono preto Opa Quase dá um golpe Legal Foi corrigido Ali Ganhou uma falta Foi corrigido Ali pelo seu adversário E agora Às seis da tarde Estamos aí Com essa luta De Gui É a nona luta Do Lions Fight Gui no Gui E o kimono branco Continua atacando E O de laranja Agora faz Se livra Do seu adversário Do seu adversário Novamente Está dentro da guarda Novamente O adversário Está dentro da guarda Próxima luta Da Iceli Da Leão de Judá Versus Viviane Sofi Projeto Cezinha Gui O atleta Do kimono branco Já se posicionou Já começou de novo No mesmo lugar Colocou Colocou seu adversário Dentro da guarda E o seu adversário Postura Tenta abrir ali A guarda Fazendo uma Passagem tradicional Botando Os seus cotovelos Tentando abrir a guarda Do seu adversário Para fazer a passagem Para a lateral Ali Do Do 100kg E continua Uma briga De pegada Quem vai fazer A melhor pegada Quem vai se livrar Da outra Faltando 1 minuto e 40 Continua O atleta Do kimono branco Colocando Seu atleta Do kimono preto Dentro da guarda Agora ele tentou Uma gola Do kimono preto Tenta uma gola No seu adversário E O árbitro Para e recomeça Continua A mesma posição O juiz volta A luta Na mesma posição E o atleta Do kimono branco Continua Fazendo o domínio De dentro Da guarda Do seu adversário E está uma luta Está uma luta De pegada Uma briga de pegada Uma luta de pegada Para ver quem faz O seu domínio Para conseguir Sair de dentro da guarda O outro Para manter Seu adversário Faltando ali 50 segundos Para O término da luta E está 2 a 0 O atleta E está uma luta E está uma luta E está uma luta Agora Continua a luta Está faltando 10 segundos E continua Uma Uma Luta De 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 pegadas E vamos ver Quem vai sair Vitorioso Próxima Próxima Saiu Vitorioso Daicele Ale Leão de Judá Versus Viviane Sofie Projeto Cezinha Gui Atleta Daicele Ale De Leão de Judá Kimono azul Já adentrou Dentro do queijo Agora Contra Viviane Sofie Projeto Cezinha Uma Luta De faixas Colorida A atleta De Leão de Judá Já chama Para a guarda E a adversária Já postura Já faz uma passagem E já chega Na Norte Sul Dominando Sua adversária Que tenta Fazer Uma Reposição De guarda Já ganha Três pontos A atleta Do projeto Cezinha Viviane A atleta Está ali Tentando Repor A guarda Enquanto A atleta Do projeto Cezinha Continua Fazendo O domínio Ali Variando Entre 100 Quilo E Norte Sul Uma posição Tradicional E a outra Faz a fuga De quadril Tenta Repor Mas não Consegue E continua O domínio Da Viviane Sobre A atleta Alê A atleta Viviane Continua Fazendo O domínio Tentando Alguma Finalização De gola Está tentando Dar uma gola Na adversária Da Lê Da Norte Sul Finalizou Próxima luta Elismar Alves Quênio Júnior Próxima luta Elismar Alves Versus Quênio Júnior Entrou Agora Na décima Primeira Luta Atleta Jonathan David Nabil E Ray Douglas Do Pequenos Guerreiro E a atleta Do Pequenos Guerreiro Não tem nada a ver Com isso Já Já chama Para a guarda Do seu adversário Próxima luta Esteta Vares Versus Maria José E o adversário E o atleta Do Timono Preto Já está tentando Passar essa guarda E um encara Para o outro Estão se fazendo Cara fé Duas crianças Mostrando Que são Lutadores Profissionais O atleta O atleta De Timono Preto Está tentando Passar a guarda E o atleta Kenyon Júnior É de Timono Preto E o atleta Elismar Está Tentando ali Passou a guarda Vamos ver se passou O Kenyon De Timono Preto O Kenyon De Timono Preto Pela torcida aqui O Kenyon De Timono Preto Eles estão aqui Eufórico Torcendo Vai passar a guarda Está passando Oh Fez ali Uma posição Linda Agora deu a lateral Aí Provavelmente Vai dar Próxima luta Esther Tavares Maria José O atleta Elismar Alves Está muito bem Na luta Mas o Kenyon Não para Não para Tentando passar Essa guarda No placar Não alterou nada Teve movimentações Pláticas Mas não mudou nada Continua 0x0 Para ambos Faltando 12 minutos E 15 segundos Os atletas Continuam Tentando Um passar Guarda E o outro Fazer uma raspagem Ou escalar Para uma finalização Mas são dois atletas Bastante Elétricos Tentando Opa Agora o atleta Kenyon Vai para as costas Ganha uma vantagem O placar Continua o meio Faltando 1x46 O Lions Fight Guido Gui Está agora sendo transmitido Pelo Youtube Lions Fight MMA E o atleta Kenyon Júnior Continua fazendo Seu domínio E não para Chegou nas costas Do seu adversário Agora ganha Sua pontuação Faz 4x0 Sobre o atleta Elismar E não para Essa luta Essa luta Está bastante Movimentada E ambos Estão ali Procurando Botar no seu jogo O melhor Aquilo que treinaram Nas suas escolas Nas suas academias E vir dar o melhor Dentro do Lions Fight Várias crianças Me perguntaram Se não ia ter A edição do Lions Fight Esse ano E eles estão Muito felizes De estarem lutando A primeira edição Desse ano De Guinogui É luta eletrizante É uma luta Muito top E ele não para O Kenyon Não para Próxima luta Esther Tavares Versus Maria José Está faltando ali 40 segundos E ele não para Faltando 40 segundos E o atleta Tenta ali Repor uma guarda E o seu adversário E o seu adversário Júnior Não para Tentando passar a guarda O Kenyon O Kenyon O Kenyon está ali Não desiste 22 segundos Para se consagrar campeão 22 segundos Para se consagrar campeão Vamos ver O final dessa luta Que foi tão empolgante Tão eletrizante Dentro do Lions Fight MMA E vamos agora De novo Defende ali Uma possível Entrada de queda Com uma posição Chamada Sproul E agora Ele entra na queda E domina o seu adversário E vai sair o vencedor Agora Do nosso árbitro Vitor Santos E agora O nosso árbitro Vai dar o resultado Oficial Do evento Foi uma luta Eletrizante De duas crianças E promissora A torcida Ficou eufórica Kenyon Júnior campeão A torcida eufórica Torce uma Linda torcida Top demais Esther Tavares Você que está Nos acompanhando Não esqueça Que nós estamos No canal Do Youtube Lions Fight MMA Maria José Se inscreva Compartilhe Ativa o sininho Dê esse like maroto Para nos ajudar A crescer Você aí Que está nos acompanhando Agora Uma luta Feminina De Esther Tavares E Maria José Vai estar Vai estar começando A luta Agora De geração eleita Quanto a pequenos guerreiros Esteta Tavares Esteta Tavares Escalando ali Para tentar um armlock Algum golpe E atleta da geração eleita Olha para sua professora Para pegar a orientação E atleta do pequeno guerreiro Que não tem nada a ver com isso Continua escalando Para sair no armlock Ou no triângulo ali E continua Olhando E a atleta Continua escalando A sua adversária Está deixando o braço esticado Vai pegar Vai pegar Saiu ali Saiu uma vitoriosa aí A atleta do pequeno guerreiro Próxima luta Jonatha Davi Nabil Jiu Jitsu Rai Douglas Pequenos Guerreiros Gui Agora nós estamos voltando Para a nossa Décima primeira luta A atleta Jonatha Davi De Nabil E Rai Douglas Pequenos Guerreiros Próxima luta Maria Eduarda E Pequenos Guerreiros E Pequenos Guerreiros Que é Rai Douglas Que é Rai Douglas E já sai ali com o triângulo encaixado Faz um ajuste ali Tenta dominar o braço E o atleta da equipe do Nabil Trava Postura Agora já está saindo no braço Maria Eduarda Daílson Pinheiro Daílson Pinheiro Versus Luane de Jesus Chocoarte Combat Gui Vai dar o anúncio do campeão Aê A atleta do Pequenos Guerreiros Sai Vincidor É uma torcida Eletrizante Empolgante Que empolga Até o narrador Irmão Professor Brown Na área Professor Abraão Na área Professor Rodrigo Barbosa Na área Maria Eduarda Daílson Pinheiro Versus Luane de Jesus Chocoarte Combat Gui O atleta A atleta já entra dentro do queijo Nosso patrocinador Elias Feras Está aqui já conosco Dando ar da sua graça A empresa Elias Fera A melhor Já entra dentro do queijo Maria Eduarda Da equipe Na Naílson Pinheiro Mestre Naílson Pinheiro É ali do Parque 10 Luane de Jesus Do Chocoarte Professor Val Professor Val Provavelmente E vamos para essa grande luta Esperar seu adversário Adentrar dentro do Octog No mais charmoso Do Amazonas Que é a Arena Lions É o palco De grandes lutadores De MMA Que vem mostrando O seu melhor trabalho Dentro Do MMA Amador Dentro do MMA Profissional Hoje a Arena Lions Está recebendo uma edição De Gui No Gui Luane de Jesus Chocoarte Combat A sua adversária Ainda não adentrou E estamos esperando Se vai ser uma W Ela vai estar aqui E os atletas do Gui No Gui Estão fazendo sua festa Batendo foto Ali na No bando do Lions Fight Com o cinturão do Lions Fight E a torcida E a torcida E a torcida é muito Eletrizante Do Gui No Gui Está empeçado Hoje de jiu-jitsu Luane de Jesus O público está aqui Presente A todos aí O público está cheio A casa da Arena Lions Está cheio A casa de sete Atletas Por Deus Campeão direta E o jiu-jitsu Do nosso Estado do Amazonas Com seus kimonos Atenção a todos Os lutadores Fiquem atentos Na ordem da luta Por gentileza Atleta Leva mais uma Maria Eduarda Próxima luta Matheus Barroso Harmonia Barroso Versus Lucas Freitas Norte Órios Gui Matheus Barroso Da Harmonia Barros Matheus Barros Da Harmonia Barroso Versus Lucas Freitas Norte Órios Gui A atleta aí Leva a sua vitória Maria Eduarda Do Naílson Pinheiro Vai ali agora Receber o seu troféu Bater sua foto Matheus Barroso E vamos para a guerra Harmonia Barroso Versus Lucas Freitas Norte Órios Agora é Matheus Barroso Da Harmonia Barroso Contra Lucas Freitas Da Norte Órios Rapaz Ele vem com força total Teve no nosso mundial E ficou em quarto lugar É um atleta já bem conhecido Do nosso Jiu Jitsu Amazonês Tem representado Nosso Jiu Jitsu Lá fora Lutando o mundial É ele O monstro Matheus Barros Vai agora enfrentar Vai agora enfrentar Norte Órios Ele já fez o domínio Ele já fez o domínio Faz 3 a 0 Sobre o atleta Matheus Barros Lucas Freitas Já está dominando O seu adversário O seu adversário Está ali tentando Um triângulo investido Para tentar uma raspagem Mas está sensacional Essa luta Começou Bem eletrizante O árbitro Eu falei que já tinha passado Para a lateral Mas ainda não saiu A pontução Eu acho que não houve O domínio ainda E ele já sai ali Com um braço Tentando Tentando finalizar A torcida Fica aqui Até na frente Do nosso Narrador Mas está show Está fazendo domínio Vai fazer Tentando quebrar A pegada ali Da defesa De Armilok E ele já vai ali Já subiu O adversário Não desiste Vira uma Kimura E ele larga a Kimura Usou a Kimura Para tentar raspar Ambos ficaram em pé Agora tentou Uma arma e drag E ele está agora Muito mais ativo O atleta Barros E a gente percebe O atleta Barros Põe dentro da guarda E sai para o Armilok Agora Tentando finalizar O atleta Matheus Barros O monstro Tentando finalizar No Armilok Teve no nosso Mundial Saiu ali Caraca Já vai tentando Está muito eletrizante Essa luta Entrou ali Numa single Tentando dar uma queda O outro faz Tenta reverter a queda Eu acho que Ganhou dois pontos Ali da queda Agora vai tentar Passar a guarda Do seu adversário Vai tentar passar a guarda O árbitro para O árbitro para E vai dar início Vai dar início Na mesma posição Tentando finalizar Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos já começar aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Próxima luta, Paulo Vieira Kratos Top Team, Mikael Samurai da Norte Órios Gui. Deu um probleminha aqui no nosso computador, tivemos de reiniciar, começamos, são problemas técnicos já, mas já foram corrigidos. E agora estamos aí de volta com a luta de Matheus. Matheus está com dois e o seu adversário com três, mas agora ele parece que o intervalo foi bom pra ele, o intervalo foi bom pra ele. Ele já vem ali passando pela lateral e faz uma montada agora, fez uma montada, se dá não o Pedra está preso ali, o Pedra está preso e ele vai continuar ali. Agora o seu adversário sai disso aí e perde uma excelente posição que poderia dar quatro pontos pra ele. Ele perdeu uma excelente posição e agora vai estar ali tentando uma queda e o seu adversário bateu um sprawl e provavelmente botou um triângulo de mão pra travar a luta ali e ele tentar sair vitorioso. Porque está faltando um minuto e cinquenta e três e está cinco a dois. Botou dentro da guarda ali. O árbitro deu mais dois pontos. E Matheus bateu o gola. Cinco a quatro, cinco a quatro. O seu adversário... Paulo Vieira, Kratos, Top Team. Micael Samurai, da Norte Hórios Gui. E vamos agora pra mais uma luta da noite. Vamos pra décima quarta luta da noite. Está andando o evento muito bem. Mesmo com o intervalo aí, vamos aí pra décima quarta luta. Paulo Vieira, da Kratos Team. E Micael Samurai, da Norte Hórios. É a equipe tradicional de Manaus, aqui da nosso Nogui, Nogui. E o atleta da Norte Hórios está de kimono preto e o atleta da Kratos está de kimono branco. Aqui começa uma luta de faixas coloridas. E o atleta da Norte Hórios já faz... Próxima luta, Evandro de Oliveira, Nabil Jiu-Jitsu, Gabriel Horácio, Leão de Judá, Nogui. E fica ali tentando dominar o pescoço. E vamos ver como que vai desenrolar essa luta. Eu tenho a impressão que o atleta da Kratos está sem córner. Eu tenho a impressão que o atleta da Kratos está sem córner. Mas o Micael Samurai, que não tem nada a ver com isso, está ali atacando, chegando o quadro na costa do seu adversário. Já está com um gancho dentro. Agora está indo para o segundo gancho. Está indo para o segundo... Agora consegue o segundo... Não, não. Raspou ali. Fez uma raspagem linda. Mostrou o Teca, ganha uma vantagem. Já foi para o Armlock, um investido. Cara, é muita transição. Mas o seu adversário não para. Fez defesa de todos. E mostrou que está com o Jiu-Jitsu desafiado, irmão. E ali até agora não mudou para cá. Tivemos um momento épico, mas não mudou para cá. Ninguém estabilizou, ninguém parou e fez a sua pontuação. Mas deram um show de Jiu-Jitsu para a nossa audiência, para as pessoas que estão presentes no Lions Fight. Show de bola. Foi louco. Agora o córner do Crata chega para orientar o seu atleta. E pede para amassar o seu adversário, que está agora em uma posição inferior. E está ali na lateral, fazendo um domínio da lateral. E agora o atleta da Norte de Ouro tenta fazer uma raspagem. Faltando dois minutos de luta. A gente vê dois adolescentes mostrando o melhor do Jiu-Jitsu do Amazonas. Que nós somos um celeiro muito top, muito forte do mercado do Jiu-Jitsu, tanto nacional quanto mundial. Então nós vemos duas equipes da Kratos e do mestre Norte Órios. Duas equipes tradicionais. E ali o árbitro para, manda amarrar a faixa. A calça, a calça do atleta da Kratos, caiu a calça. E vai ser amarrado. E o atleta da Norte de Ouro, que não tem nada a ver com isso, só espera. E aproveita para dar aquela descansada. O treinador pede para ele respirar. E começa tudo de novo. Os dois estão ali, querendo o melhor. Agora o atleta da Norte Órios trava. E ele faz uma pegada ali pelo pescoço. O atleta da Kratos ficou dentro da guarda. Foi quase raspado, mas volta novamente. Faz uma defesa da sua raspagem. E não perde a posição. Continua dentro da guarda, tentando passar. E fazer a sua pontuação. Agora vai conseguir passar? Quase consegue passar o atleta da Kratos. Quase, Paulo Vieira. Quase passa, Samuel. Michael Samurai está ali lutando para manter na guarda. Tentar ir para as costas. Mas o outro atleta também não para. Está mostrando o melhor do jiu-jitsu. São dois adolescentes, dois jovens mostrando o melhor. Ganha uma vantagem ali. E vamos ver. Faltando 40 segundos. Ainda não abriu o placar. Ainda não abriu o placar. Faltando 40 segundos. Faltando 40 segundos. Ainda não abriu o placar. Continua o placar 0x0. Só com vantagem. Mas o atleta da Kratos está superior. Está por cima. A qualquer hora pode fazer ali a sua pontuação. E se sair, Vitor Silva. Faltando 23 segundos. Vai ficar ali para o árbitro Vitor Santos para dar o resultado da luta. Vamos ver quem vai sair vitorioso. E os nossos telespectadores do canal Lions Fight MMA está aí com uma audiência sensacional. E as pessoas presentes no lugar encheu a casa Arena Live. Estão eufóricas com a luta. Terminou a luta. Vamos ver ali quem sairá vitorioso. O atleta da Kratos já sai comemorando. Porque tinham uma ou duas vantagens na frente. Vamos ver. Próxima luta. Evandro de Oliveira, Nabil Jiu Jitsu. Gabriel Horácio, Leão de Judá Nogui. E ali vai amarrar o kimono para ver quem sairá vitorioso. E vamos ver quem vai vencer hoje. O nosso árbitro Vitor Santos vai levantar o braço do campeão Lions Fight Gino Nogui. E estamos aí pelo nosso canal do Lions Fight MMA. E dia 28 e 29 vamos ter o Lions Fight MMA. Professor, o atleta da Kratos, Paulo Vieira, saiu vencedor dessa luta. E estamos indo para a 15ª luta da noite. Que é com Evandro Oliveira, do Nabil. E Gabriel Horácio, Leão de Judá. Os monstros de Manacapurô. O nosso prefeito está lá assistindo. Leão de Judá marcando presença no Lions Fight. Os melhores de Manacapurô. Representando. O prefeito Beto... Gabriel Horácio, Leão de Judá, Nogui. Sinistro. Agora é uma luta de Nogui. É uma luta de Nogui. Uma luta de Nogui agora. O atleta... O atleta... Atenção, próxima luta. Davi Pereira, Projeto Cezinha. O atleta de Leão de Judá está de camisa. E o outro atleta... O atleta de Nabil está sem camisa. É uma luta de Nogui. É uma luta de Nogui de 4 minutos. 4 minutos. É a décima quinta luta da noite no Lions Fight, Nogui. Dois atletas chegaram com fome de vencer. E aí ele se cumprimenta. E aí ele tenta uma entrada de arme drag. Agora faz o domínio de mão. Entrou na cinco, na dobro. E desistiu. E o atleta de Leão de Judá tentou passar. E agora o cara... O atleta de Leão de Judá domina a perna para fazer a passagem. Fez a passagem. Não conseguiu provar. Agora conseguiu a... Foi muito rápido. Foi muito rápido. Vai recomeçar em pé. Atenção. Ele já entra ali. Pega ali. O atleta do Messi Nabil tenta a queda. E o do Leão de Judá faz uma contraqueda. E domina o adversário. Com um triângulo de mão. Com um triângulo de mão. E deixa. Aí tenta ir para as costas. E agora consegue ali uma queda. E recebe dois. O atleta de Leão de Judá faz dois a zero no placar. Esse atleta Gabriel Horácio mostrou para que veio. Está metendo o gancho ali. E já fica numa posição... Botou o atleta na guarda. Quase vai para as costas. Perdeu o momento de ir para as costas. E agora está ali saindo para o Armiloc investido. Sai para o Armiloc. Vamos ver se ele vai conseguir esticar o braço. Esticou. Agora o atleta esticou o braço. Vai parar ou não vai? Vai bater o atleta do Leão de Judá. Saiu vitorioso. Um Armiloc investido. Um Armiloc investido. Um Armiloc investido. O prefeito Beto Dândelo ficou um fórico com a vitória do seu atleta. Davi Pereira, Projeto Sazinha versus Cristian Minato. Beto Dândelo, prefeito de Manacapuru. Ficou um fórico com a vitória do seu atleta Gabriel Horácio da Leão de Judá. O prefeito já ficou feliz demais. A aposta de Manacapuru sai vitorioso sob uma equipe tradicional que é a Nabil. E Gabriel Horácio sai vitorioso. O prefeito Beto Dândelo ficou um fórico. Próxima luta. Leão de Judá versus Paulo Anciú da geração eleita Gui. Projeto Sazinha contra Cristian da geração eleita. E agora dois faixas verdes, faixas coloridas de kimonos brancos. E vão tentar medir força e mostrar o melhor do jiu-jitsu. O atleta já chama para guarda. O outro faz o domínio nas calças ali, da pegada nas calças. Fez o domínio para ele não botar dentro da guarda. E o atleta da geração eleita tentando botar na guarda. Já sai num tranco do baixo de capô. Já saiu numa posição de pé ali. Que eu acho que não é para a faixa dele. E as dois agora ficam ali um de frente com o outro. Um domina, faz uma pegada na calça. O outro faz uma pegada no vagui. Um tenta passar. E ali tenta ir para a lateral fazer uma emborcada no atleta da geração eleita. Mas ainda está... Pode sentar. E ainda está... 0x0 a luta. E vamos ver quem vai sair vitorioso dessa noite. Já estamos na noite do Lions Fight. A luta mais eletrizante. O atleta da geração eleita. Minato chama para guarda. E o atleta ali defende. E mostra que tem um dos melhores jiu-jitsu que é o Mestre Nabil. O Mestre Nabil vem dando show, ganhando vários títulos amazonenses de jiu-jitsu dentro do nosso estado. E agora ele passa ali e faz um domínio na lateral e ganha seu ponto o atleta do Nabil. Que é Evandro de Oliveira. O atleta faixa verde de kimono branco. Que mostra o melhor do jiu-jitsu do nosso Amazonas. E vem vencendo o Cristian da geração eleita. Ele estabilizou, ficou ali confortável. O adversário de baixo não esboçou a reação e ele continuou dominando. Agora começa de novo uma luta eletrizante. Tenho a impressão que Cristian está até com o protetor bucal para não ficar sem seus dentes. E ali fez um domínio, fez uma pegada na calça e tentou passar de novo. E foi novamente para a posição lateral, domínio lateral. E ganhou mais três. Faltando dois minutos, ele abre um belo placar. O atleta do Nabil Evandro e faz seis a zero. Bebezão e Silane Marical de Manacapuru. Eu mando um alô e um abraço para vocês que estão acompanhando o Lions Fight Gnogi. O melhor evento de MMA que tem Lions Fight. E hoje estamos com uma edição de Gnogi. E não muda muita coisa. O atleta do professor Nabil põe o seu adversário dentro da guarda. E está tentando fazer uma gola. Mas o adversário da geração eleita está ali esperto e faz a sua defesa. E a luta não para, meu irmão. A luta está eletrizante. É a luta 16 da Vi Pereira, do projeto Cezinha, contra Cristian Minato. E a luta continua ali desenrolando dentro da guarda. Faltando 50 a 50. E vai dar 10 a 0 no placar para o atleta do Nabil. É só segurar e manter ali 40 segundos para sair vitorioso. E levar essa conquista para o mestre Nabil. E ganhar o parabéns do seu mestre por demonstrar. Eita, ele sai do meu... E agora entra numa queda e Minato faz ali um sprawl. Tenta fazer uma raspada. O árbitro já parou. O árbitro parou. É uma luta muito boa. Uma luta que não para. Uma luta empolgante. Com várias transições. E vamos ver. Faltando 23 segundos. Se vai mudar alguma coisa. Se Minato consegue finalizar esse atleta Davi Pereira. Do projeto Cezinha. Davi Pereira, do projeto Cezinha, vem vencendo o atleta Cristian Minato. O Davi Pereira, do projeto Cezinha, vem vencendo. Vem vencendo. Agora, Minato fica de novo por baixo. E Davi Pereira, corrigindo que não é o atleta do professor Nabil, mas sim Davi Pereira, do projeto Cezinha, vem vencendo. Cristian Minato, da geração eleita, com um jogo de 12 a 0. Um jogo empolgante e dominante. O narrador se empolgou e trocou o nome aqui. Mas foi corrigido. Davi Pereira ganhou do projeto Cezinha, Cristian Minato. Agora vamos para a 17ª luta, que é Paulo da Leão de Judá e Cauã Silva da geração eleita. Cara... Quero mandar um alô, um salve para a Thaís, que está nos acompanhando aí no YouTube. E Fernando. Luiz Felipe está nos acompanhando, um salve para vocês. O Peixeira está elogiando o evento, o Lions Fight só tem crescido valorizando os atletas, respeitando os atletas. E daqui a um ano, dois anos, nós seremos a maior organização daqui da América Latina, do Brasil, pelo trabalho bem feito e com responsabilidade sobre os nossos atletas, que merece o melhor. A maior vitrine do esporte amazonense se chama Lions Fight MMA, Lions Fight Gui Nogui, Lions Fight Kickbox. O evento que veio para ficar e valorizar os atletas. E tem dado muita publicidade. Atletas que têm lutado Lions Fight, têm ficado atletas conhecidos dentro da nossa cidade. E entra o atleta Paulo da Leão de Judá e o prefeito Beto está acompanhando. É responsabilidade lutar na frente do seu treinador, mas o seu prefeito da cidade acompanhando é mais louco ainda, hein? Mora, vê se a adrenalina vai subir, se ele vai conseguir dominar a adrenalina e sair vitorioso dessa noite. E começa a luta. Geração eleita versus Leão de Judá. O atleta da geração eleita olha para a sua treinadora, vê qual é a orientação. O atleta de Manacapuru, que não tem nada a ver com isso, já chama para a guarda e faz um domínio ali na lapela, tentando uma raspagem. O atleta Paulo de Leão de Judá põe seu adversário dentro da guarda, está tentando fazer uma raspagem, dominar ali a lapela do seu adversário. Ele pode escalar para um triângulo, um armlock, mas ele largou as duas pegadas e ficou difícil. Tentou um triângulo sem fazer uma pegada, irmão. O adversário da geração eleita vai passar e agora fez um ajuste na posição do triângulo. E a torcida ficou eufórica, meu irmão. A torcida ficou louca, eletrizada dentro da Arena Lyos. E o triângulo do atleta da Leão de Judá encaixou. É questão de segundo para levar para Manacapuru, para Beto. Dá, Gil, essa vitória, essa conquista. Vai na prefeitura ganhar a sua premiação. Eita, o atleta da Leão de Judá vem com o golpe encaixado. É questão de segundos para bater. É questão de segundos para levar essa vitória para Manacapuru. Ele ficou... Sobreviveu. Geração eleita. Sobreviveu. O ataque fulminante do triângulo. O povo são eufóricos, irmão. E continua 0x0 no placar. Mesmo sendo um golpe encaixado, ganha a sua vantagem. E mostra que chegou mais perto de ganhar essa luta. Mas ainda tem 12 minutos e 30. E vamos ver como que vai acontecer na luta. De novo o atleta Paulo da Leão de Judá encaixa o triângulo. Será que dessa vez ele vai conseguir finalizar? Vai conseguir o ajuste preciso para vencer? Vamos ver. O treinador está eufórico. O treinador está eletrizado na Arena Lions. A Arena Lions está fevendo. O público presente está eufórico. O público presente está louco com os seus atletas. Cada treinador orientando o seu. Os da geração eleita querem que caua um passe. O de Paulo de Judá querem que finalize. E está uma desculpa. E está uma disputa épica dentro da Arena Lions. E agora ele faz uma raspagem com o triângulo encaixado. E faz 2x0. O atleta de Leão de Judá de Maracapuru. Lutando aqui pelo seu município. Representando o seu município. E ele tentou dominar o braço. Ele volta ali para a posição. E está ali abraçando o seu joelho para finalizar. E não consegue. E o atleta da geração eleita está demonstrando ser um atleta forte. E agora bateu. E agora bateu. O prefeito Beto da Ágila. Está louco. É o fórico em Maracapuru com a vitória do seu atleta. Paulo da Leão de Judá leva essa. O prefeito de Maracapuru ficou louco, meu irmão. Micael Henrique Nabil Jiu-Jitsu versus Elias Emanuel Leão de Judá Gui. E o atleta agora tem o braço erguido pelos árbitros. Vitor Santos. Parabéns aí a Manacapuru. Um salve a Manacapuru. Vou estar visitando o Manacapuru. Que os atletas são loucos, meu irmão. Micael Henrique Nabil Jiu-Jitsu versus Elias Emanuel Leão de Judá Gui. Quero mandar um abraço para a Lúcia, mãe da Andresa, que está nos acompanhando no canal do YouTube, Lions Fight MMA. Manda um salve para o Nado da Academia do Nábido. Robson recebe o nosso salve do Lions Fight MMA para a Manacapuru da Academia Leão de Judá. Está fazendo o maior sucesso hoje na Arena Lion. Próxima luta. E começa a luta aqui. Mateus Barros. Começou a luta aqui. Na harmonia Jiu-Jitsu. Micael Samurai. Os atletas não falam e já saem fazendo dois a zero. Os atletas já saem, é eufórico e já faz dois a zero. Eric do Grau, mano. Tu está fazendo muita onda aí, irmão. Empinando o moto, tirando onda, olhando as gatinhas. Um salve para Eric do Grau. O atleta do Manacapuru está ali botando na guarda. E faz um domínio na lapela. E estamos aí, Micael Henrique. De Nabil contra Elias Emanuel de Leão de Judá. O atleta de Leão de Judá está com seu adversário dentro da guarda. Fazendo o domínio de lapela. Tentando raspar. E continua a luta. Ali uma disputa de dentro da guarda. Quem vai ser raspado? Quem vai ser finalizado? É uma luta top. O treinador de Elias Emanuel está botando aí para ele. Vai, meu irmão. É uma luta de guia. É uma luta de kimono. Sete minutos. E o árbitro está olhando ali. Se vai estar tendo luta ou não. Se está parada a luta para ele fazer. Para levantar a luta. É uma luta de quatro minutos de guia. E aí ainda continua. O atleta de Manacapuru colocou seu adversário dentro da guarda. E domina a lapela. E vamos ver se ele tem dois minutos e trinta. Luta para fazer acontecer a mágica do jiu-jitsu. Porque Deus perdoa, mas o jiu-jitsu não. Atenção, Matheus Barroso. Amonia, jiu-jitsu. Mikael Samurai, Norte Óreos, Nogi. Próxima luta. E continua uma luta morna. Continua uma luta ali dentro da guarda. Um tentando passar a guarda, outro tentando dominar para raspar. Agora o adversário do atleta de Leão de Judá vai tentar passar. O atleta de Nabil já posturou, está tentando abrir a guarda. E o outro tenta raspar. Vamos ver como vai sair. Patrick Pinheiro e o Parentinho moravam junto na mesma rua. Um salve para filhos da dona Rosa, Patrick Pinheiro. Salve para Parentinho e Zé Minha Terra. Daqui a pouco eu estou aí, hein. E vamos para a guerra. E agora raspou. Ah, o público ficou eufórico, meu irmão. Quase ele consegue raspar. A equipe de Manacapuru está com dois ônibus aqui lotados à casa, irmão. O atleta de Manacapuru agora saiu. E agora? Ele vai fazer uma queda. Voltou para a mesma posição, ganhou dois. Ganhou dois porque ele estava ali, o cara tentou derrubar, estava com a guarda. 4 a 0 para o atleta de Manacapuru. O placar está aberto. 4 a 0 para o atleta de Manacapuru. E vamos para cima. O atleta de Manacapuru, Erez Manoel, só fazendo maluco. E finaliza. E finaliza. Beto Dazio de Manacapuru está ufórico, está louco. A equipe de Manacapuru no CT a 3x2 está maluca. Faltando dois segundos, ele consegue uma reviravolta épica. Perdendo de quatro, ele consegue finalizar o seu adversário. Faltando dois segundos. É inacreditável. A torcida ficou louca, ufórica dentro da Arena Lyons. E agora o nosso árbitro vai dar vitória. Vai levantar o braço do campeão. Faltando dois segundos. Ele sai vitorioso. Matheus Barroso. Harmonia Jiu Jitsu. Micael Samurai. Norte Óreos. Nogui. Um salve para Marcelo Lima. Juvine. Lyons. Lyons Fight manda um abraço para você que está nos acompanhando no nosso canal. Agradecemos pela audiência de cada um de vocês. Lyons Fight. O melhor evento de Gui Nogui. O melhor evento de MMA. Vamos para a décima nona luta. Matheus Barroso, Harmonia. Eita, já começou louco, né? Já começou eletrizante ali. E é agora uma luta de Nogui. Próxima luta. Uma luta de Nogui de quatro minutos. Doã, Máximos, Ângelo Guilherme Jiu Jitsu. Matheus Barroso contra Mishael Samurai. Nogui. De Norte Óreos. Matheus ali já está com um golpe encaixado. Está tentando sair para o armlock ali, para um triângulo. Ele escalou, mas não deu continuidade. E parou. Vai começar novamente lá no meio. E agora está de novo ali dentro da guarda. O Matheus Barroso. E está tentando escalar o armlock e o triângulo. Já fez um domínio na perna, mas desiste. E o atleta da Norte Óreos está ali só ainda defendendo. Estudando o seu adversário. Como que ele vai sair e vai fazer o seu ataque, sua raspagem. E Matheus não para. Matheus não para. O atleta da Norte Óreos está ali dentro da guarda. Tentando posturar. E o atleta Matheus Barroso está ali tentando escalar. Para fazer o que ele de melhor treina na sua academia. São as suas finalizações. Então Matheus Barroso está dando o melhor dele ali para a harmonia BJJ. E eles estão aqui. Tem pai, tem irmão. Próxima luta. Tem todo mundo aqui assistindo o seu irmão. Angelo Guilherme Jiu Jitsu. Ele não para. Luiz Andrei Leão de Judá. Está lutando dois minutos e trinta. E ambos estão ali. Agora o atleta de Norte Óreos ali postura. E tenta sair. Fez uma. Passou a guarda ali com uma posição inusitada. Top. E agora chegou na Norte Sul. Ele estava esperando o bote. Ele deu o bote na hora certa. Provavelmente chega agora nas costas. Com o Mata Leão encaixado. Com o Mata Leão encaixado. Mas o Matheus não está muito preocupado ainda não. Bateu o Matheus. Bateu o Matheus. Bateu o Matheus. Michel Samurai leva a cabeça de Matheus Barroso para casa hoje. E sai vitorioso. Ele esperou a hora certa. Agora o árbitro Vitor Santos levanta a mão do campeão. Eita. Estamos indo para a nossa vigésima luta da noite. Duan Máximos, Ângelo Guilherme Jiu-Jitsu, Luiz Andrei Leão de Judá, Nogui. Próxima luta, Isabelle Salgado. Leão de Judá. E a luta já começou. Começou a luta aqui de Máximos Ângelos. Máximos da academia, Ângelo Guilherme. Contra Luiz Andrei de Leão de Judá. O cara já começou aí fazendo uma queda. E fez quatro da montada. Seis a zero. Esse atleta de Manacapuru, ele é brabo. Ele é brabo. Ele é monstro. Ele já fez seis a zero. Nem começou a luta. Trinta segundos de luta e já está seis a zero para ele. O atleta de Manacapuru tenta dar o armlock. E o atleta está defendendo. E já sai o atleta de Manacapuru agora. Foi sucubido. Pegou ali o mesmo golpe que ele deu agora. Mas fez um lutão. Pedro Henrique, Nabil Jiu-Jitsu, Lohan Emanuel, Luciban Araújo Gui. Estamos agora na vigésima segunda luta. A torcida aqui ficou mexendo um pouquinho comigo. Me perdi um pouco. Mas já estamos aqui na... Pedro Henrique, Nabil Jiu-Jitsu, Lohan Emanuel, Luciban Araújo Gui. Pedro Henrique, Nabil e Lohan Emanuel. Isabelle Salgado, Leão de Judá, versus Carla Beatriz, Luciban Araújo Gui. Estamos na vigésima luta. Carla Beatriz, Luciban Araújo Gui, campeã direta. O adversário adoeceu no mesmo dia da luta, gripou. E essa chuva de Manaus também hoje foi complicada. Muitas pessoas perderam suas casas. Próxima luta. Pedro Henrique, Nabil Jiu-Jitsu, Lohan Emanuel, Luciban Araújo Gui. E agora sim vamos para a vigésima segunda luta. Pedro Henrique, Nabil contra Lohan Emanuel. E estamos aí. Pedro Henrique, Nabil. E Pedro Henrique, Nabil, Lohan e Emanuel, Luciban na vigésima segunda luta. E Lohan já chama para a guarda e faz uma raspada ali de transição. Já faz dois a zero, já faz um domínio lateral. Está botando o joelho ali. Já está escalando para as costas, já sai no armlock. Ô transição linda. Foi muito rápido, 20 segundos. Foi 20 segundos de luta. Esse atleta foi fenomenal. Lohan. Ele mostrou para que veio. Luciban Araújo. Show. Miguel Luiz Nabil, Carlos, 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 Cláudio, Luciban Araújo. Miguel Luiz Nabil, Carlos, Cláudio, Luciban Araújo. E começa a luta dentro da Arena Lions. E o atleta de kimono azul já põe ali na guarda. O atleta de kimono preto. E ambos estão, um tentando passar e o outro tentando dominar. E mostra o que tem de melhor. Tem um dos atletas que está sem o seu córner aqui. Aí. O atleta de kimono azul está tentando dar um armlock investido. E o de kimono preto está defendendo. Está defendendo e não está vendendo barato. O atleta de kimono azul está tentando o armlock investido. O Miguel está tentando o armlock investido. E o de kimono preto. O Cláudio de Luciban Araújo defendendo. E agora ele troca, tenta fazer uma transição para as costas ali. Mas o atleta está vendendo caro essa transição. Não está permitindo, está travando a luta. E não foi para as costas. Continua ali dentro da guarda para tentar passar a guarda. Árbitro para tudo agora. Árbitro para agora tudo. E vai começar no meio do queijo. E está de parabéns o professor Heine da Jungle Champion. Vamos já comer aquele churrasco. Ele chegou aqui. E vamos estar comendo um churrasco no final do evento. O atleta Miguel ainda botou seu adversário dentro da guarda. E Carlos, Cláudio e Luciban não tem nada a ver com isso. Está ali defendendo. E vamos ver o que vai dar de melhor. Vamos lá. A luta ficou um pouquinho morna. Um salve aí para a nossa ambulância que está presente aqui no Lions Fight. O ambulância nosso está presente. Um salve para eles aí. Que vem desenvolvendo um excelente trabalho com nossos atletas. E o atleta aí tentou passar de Luciban. Mas o atleta do Nabil continua defendendo. E não deixa passar. E continua uma luta ali no meio do octógrafo. Continua uma luta ali no meio do octógrafo. Dos dois atletas. E salve aí para a nossa ambulância. Que vem fazendo um excelente trabalho dentro do Lions Fight. Cuidando dos nossos atletas como prevenção. E a luta continua ali dentro da guarda. Um tentando raspar. Um tentando passar. Vamos ver o que vai acontecer. O atleta do Nabil agora. Tentou ali. E o outro vai tentar passar para o outro lado. Está escalando para o triângulo. Para uma transição de triângulo ele escapa. Mas aí foi mais rápido. Quase consegue ele um domínio lateral. Consegue o domínio lateral. E agora seu treinador VAR aqui. E dá orientação. Ele perde a posição. Faz a meia. Fechou a meia para não... Está 4x2. A luta eletrizante. E vamos ver. Agora ele tenta supinar. E o adversário aproveita para fazer uma transição para o armlock. Vamos ver se ele vai enxergar. Ele ficou ali. Agora o cara girou e deu o braço. Agora ele deu o braço. Deu o braço para ser finalizado. O atal de Lucivana hoje não deu trabalho. Porque o adversário girou para o lado errado. Se movimentou para o lado errado. E saiu a vitória. E agora o árbitro vai ter... Igor Araújo. Leão de Judá. Jússie Kennedy da Astrapight Nogi. Próxima luta. Próxima luta. Tiago Marcolino. Astrapight. Wellington da Silva. Jephtin Nogi. E estamos aqui hoje com o professor da equipe Cássio Grês. Alessandro Grimarães. E trouxe sua equipe para estar aqui conosco no Lions Fight. Prestigiando o melhor. De Manaus. O Gui Nogi. E agora vamos começar uma luta Nogi. Que é Igor Araújo da Leão de Judá. E Kennedy da Astrapight. Um salve. E aí o Alanzinho de Presidente Figueiredo. Que deu o ar da sua graça, meu irmão. Da terra da cachoeira. E eles não vieram para brincar. E eles já põem o adversário no chão. E já faz uma montada. E está ali. Já fez 6 a 0. Em apenas 20 segundos de luta. Já fez 6 a 0. Já fez 6 a 0. Próxima luta. Tiago Marcolino. Já fez 6 a 0. Astrapight. O atleta da Astrapight. Versus. Wellington da Silva. Jephtin Nogi. Bola aqui que eu vou fazer umas perguntas para ti já já. O atleta de Astrapight. Presidente Figueiredo da Terra das Cachoeiras. Leve essa vitória para eles. O professor Alain Coutinho está aqui com a gente. O monstro aí da Astrapight. E também está aqui da luta principal. O Alcim Xavier. Que vai mandar um recado para Ronald Super Shock. E aí o que o povo pode estar esperando dessa luta. Que é uma luta importante para a tua carreira. Que é luta principal do Lions 5 dia 28 de abril. Boa noite galera aí do Youtube que está assistindo. E a Arena Live está pegando fogo. Sua luta top. Eu falo para o meu aniversário que ele se prepare bem. Que eu estou me preparando bem. E é isso. Vamos lá. Luta principal galera. Vamos se inscrever no canal do Instagram aí. Instagram da Lions Fight. CT Atraídos por Deus. E no canal do Youtube. Lions Fight MMA. Bora lá. O que Ronald Super Shock pode esperar de Alcim Xavier. Dia 28. Sem delongas. Na cara dura. Ele pode esperar que vai ser beijando a lona. beijando a lona low count no primeiro round. E é isso. Vai ter bônus para essa luta aí. Vai ter bônus. E vamos começar agora a luta de Tiago Marcolino da Astra Fight. Quanto o Hélito da Silva da GF Team. Dois monstros. Luta Antônio Duarte e GF Team. GF Team versus João Paulo Astra Fight Nogui. E começa a luta. Ambos estão de camisa roxa. E o atleta está ali fazendo o domínio das pegadas nas mãos. Agora fez uma transição. Um é irmão da nossa Lionette. Que é o Hélito da Silva da GF Team. E o outro é da Astra Fight. Ambos são atletas muito bons e muito bem conhecidos. Conceituado dentro do nosso Nogui. E ambos pegaram falta por falta de competitividade. Estão ainda se aquecendo. Agora vamos ver como que vai ficar. O atleta da Astra Fight agora pirou. Botou para cima, botou o atleta Hélito embaixo. E fez um domínio. Aí o árbitro para e começa que ambos trocaram na grade. Eles pegaram falta por competitividade. E agora estão ali. Agora tentou ali um triângulo de mão na entrada de queda. O atleta de Hélito entra na queda no Massingo. Mas o atleta da Astra Fight reverte. E começa novamente. Agora essa luta está pegando fogo. Está 2 a 0. O atleta de Presidente Figueiredo está top. Ambos estão querendo mostrar serviço. Ficou um pouco estudado. O Hélito agora ficou por baixo. Encaixou um triângulo de mão nele. O atleta de Presidente Figueiredo pode trocar para a Cingo. Pode trocar para a Cingo, que é a transição dele. Ou ir para as costas. Mas ele preferiu ir para a Cingo. E aí começa novamente. O povo está em silêncio. Todo mundo está com os olhos arregalados, olhando para essa luta. Todo mundo ficou em silêncio acompanhando essa luta. Uma vantagem. E a luta continua do placar de 2 a 0. E ambos atletas muito conceituados na área Nogui, do nosso estado do Amazonas. E ambos vêm ganhando bastante títulos nacionais e títulos municipais. Próxima luta. E hoje eles estão pedindo força para saber qual é o melhor na área. Verso João Paulo, Astra Fight e Nogui. Faltando apenas 2 minutos e 11 segundos. O Elito ganha ali uma torcida de sua irmã, Lionete, Bia. Que está ali do lado do palco do Lions Fight, orientando seu irmão. E agora a Elito domina a Cingo para tentar uma queda. Vamos ver a defesa. Defendeu, defendeu. E Elito continua agora. O atleta de Presidente Figueiredo muda para tudo de novo. E começa lá no meio do queijo. Faltando 1 minuto e 40. Uma vantagem para o atleta. E nada de mudar o placar. Dois atletas querem sair com a vitória. Mas só um hoje vai sair com essa vitória, com essa conquista. Para levar para o seu patrocinador. Para levar para a sua família. Para levar para a sua academia. E vamos ver aí, faltando 1 minuto e 20, se vai mudar o placar. Vamos ver aí o que vai acontecer agora. Agora o Elito entra e ele bate espró. O atleta de Astra Fight, Thiago. Faz uma defesa. E não permite que o seu adversário chegue nas suas pernas. E agora novamente ali medindo força no meio do queijo. Faltando 1 minuto e 10 segundos. E tentou uma single de um lado e do outro. Mas o atleta Elito estava bastante esperto. E conseguiu escapar do bote do atleta da Astra Fight, Thiago. Da Terra das Cachoeiras. Agora single. E abraçou a cintura. O Elito ali fez uma defesa. Faltando 50 segundos. O atleta da Astra Fight está muito calmo. Está muito consciente. E o atleta Elito está correndo atrás do placar. Para sair. Ele olha para o relógio e sabe o que está acontecendo. Está dominante dentro do queijo. E agora estão ali medindo força. Tentou uma queda de judô. Ele treina judô, o Elito. Tentou um timata. E ali agora está fazendo uma pegada nas pernas. E faltando 24 segundos. Não mudou o placar. E será que vai sair vitorioso? Será que ele vai conseguir fazer uma reviravolta? Agora teve uma reviravolta épica. Faltando 2 segundos. O atleta conseguiu uma finalização de triângulo. Vamos ver se vai acontecer agora. Está ouvindo o seu córner. Seu córner está muito tranquilo. Estou falando que está faltando 15 segundos. Mantém a mesma pegada. O Elito entra na queda novamente. Tentando. E o Sproul da Astra Fight está bem ativo. Está bem treinado. Ele já começou a comemorar. Agora o árbitro Vitor Santos vai levantar o braço do campeão. Parabéns para a Astra Fight. Presidente Figueiredo do professor Alain Coutinho. O monstro das terras da cachoeira. Próxima luta. Antônio Duarte, Jeff Team. João Paulo, Astra Fight e Noguinho. Novamente as duas equipes se confrontando. O Astra Fight e Jeff Team. Agora está 1 a 0 para a academia da Astra Fight. Vamos ver se vai dar empate. O que vai acontecer. O atleta está aí. 1 a 1. Vai ser 2 a 0 para a Astra Fight. E começa o combate. O atleta da Astra Fight está de preto. E o atleta da Jeff Team está de marró. Vamos ver. Opa. O atleta do Jeff Team já entra numa cingo. Abraçou a costa ali. E o atleta já faz um giro. O outro já faz uma transição para a Milok. Mas parou na grade. O árbitro já tinha parado antes. Mas estava quase encaixado. Sobreviveu o atleta da Astra Fight. Ele abre aquele sorrisinho amarelo. Mas dizendo assim. Escapei. Agora vou te pegar. E agora o seu adversário já sabe. Onde pode ser o ponto fraco, né? Já sabe que a transição para a Milok deu certo. Ele entra na dupla, mas ele faz ali uma saída da frente do seu adversário. E quase conseguiu. O atleta da Astra Fight já está preocupado. Sentou. Mudou a estratégia. Mudou a estratégia agora. Mudou a estratégia. Será que ele vai conseguir um ímpeto da Jeff Team? Não deixar passar essa guarda? Agora ele mudou. Botou para baixo. Provavelmente vai ali pontuar. Dois pontos. E agora vai tentar passar guarda. Já vai saindo uma chave ali de calcanhar. Que chave. Girou. Defendeu. Voltou em pé. Eu acho que a Lionet Bia está torcendo para um dos dois aqui. Ela está muito serena ali nessa luta. E agora o atleta da Astra Fight está na frente do atleta da Jeff Team. Dominou ali assim. Opa! Ele fez um giro, uma transição para uma chave de pé. O homem gosta de pé. Vai para uma chave de panturrilha, chave de calcanear encaixada. Se ele girar... Saiu o vitorioso. Saiu o vitorioso. Saiu o vitorioso o atleta da Astra Fight. O atleta Astra Fight levou... Abre. O atleta da Astra Fight levou para casa o joelho do atleta da Jeff Team. Ele está sentindo dor. Eu acho que nós ouvimos um estralo. E agora... A luta deu uma parada. O atleta está ali comemorando com o seu treinador. Ele já tinha tentado esse golpe duas, três vezes. Agora ele conseguiu encaixar. E saiu o vitorioso. A Terra da Cachoeira fez 2x0 sobre a Jeff Team. Próxima luta. E o professor Alan... Marcos Cael... Está eufórico, meu irmão. Está eufórico. Está eufórico aí com as duas vitórias, com as duas conquistas. E não para. O Lions Fight MMA, dia 28 de abril. Alcim Xavier já mandou o recado na Menevente. Que é a luta principal. Que mandou o recado para o seu atleta Ronald Superchok. Que vai lutar nesta noite. E nós também estamos aqui hoje com a presença de um atleta na Menevente. Menevente, o principal, que é o osso branco. Nós estamos aqui dando uma olhada onde a gente vê onde está o osso branco. E estamos aqui com o atleta da Menevente. É Berti, o osso branco, que vai mandar um recado para você, Yankev, Orishiminar, que está acompanhando o Lions Fight aqui no Gui. Vamos ver o que o osso branco foi ameaçado em virar um tapete e vir para a Orishiminar como um tapete. Qual o recado que você manda para a Yankev? Eu estou preparado, eu tenho um com os melhores na Academia 70, por Deus. Que eles estejam bem preparados, que eu vou para a guerra, mano. Estou treinando muito duro. E vamos para cima, que eu vou te apresentar o caos, mano. Eu quero saber se você vai ser tapete de Yankev e vai para a Orishiminar. Ou o Yankev vai ser neutralizado e vai para Tapauá. Ele tem que estar bem preparado, que eu vou arrancar a cabeça dele e vou levar a cabeça dele para Tapauá. O recado está dado, Yankev, vai ser guerra na Menevent do Lions Fight dia 29 de abril. Você que está aí na audiência do Lions Fight MMA, não perca o melhor MMA do Brasil. O evento que mais cresce no Norte e a maior vitrine na atualidade do MMA. E não para o Lions Fight, vai já estar recomeçando com uma nova luta. E vamos que vamos para a guerra. Próxima luta, Marcos Cael vs. Davi Pereira Gui. Os atletas vencedores estão ganhando seus troféus lá no banner do Lions Fight. Eita, o eufórico, tem cinturão para a equipe campeã. Atletas campeões, por favor, se direcionar à área dos troféus. O atleta de Manacapuru aqui já comendo bolacha, querendo dar bolacha para o narrador, meu patrão. E começa a luta eletrizante. Marcos Cael vs. Davi Pereira. É uma luta de que? É Cássio Grace vs. Projeto. Cezinha. Professor Alan, vai aparecer a área de transmissão? É kimono preto, mano. É de kimono preto. É ele, o monstro, Marcos Cael. Está aí com o Davi Pinheiro do Projeto Cezinha. Cael não para. Já foi dominado. E agora está pegando um triângulo investido. E já está atrás no placar de 2x0. Vamos ver se ele vai conseguir defender. Ou se ele será sucubido pelo seu adversário. E agora ele fez uma defesa, mas continua com um golpe encaixado. Ele está tentando defender. Bateu o Marcos Cael da Cássio Grace. E saiu vitorioso o Davi do Projeto Cezinha. Próxima luta. Marlisson de Castro, Leão de Judá, Richard e Guilherme, Norteórios. E agora o árbitro levanta a mão do campeão e vamos para a 15ª luta. Marlisson de Castro, Leão de Judá, 25ª luta. Marlisson de Castro, Leão de Judá e Richard de Norteórios. Marlisson de Castro, Leão de Judá versus Richard e Guilherme, Norteórios. Marlisson de Castro, Leão de Judá e Guilherme, Norteórios. E o atleta da Norte Ori já começa aí Atacando seu adversário E o atleta não para O atleta da Leão de Judá Já tenta derrubar E foi derrubado pelo atleta da Norte Ori O árbitro para E vai começar tudo de novo Eu não vou falar nada Mas os meus amigos de transmissão Já estão tudo merendando E eu aqui sem nada Só com água quente E agora o atleta de Leão de Judá A Norte Ori entrou numa Army Drag Depois foi para a Double E conseguiu a queda Domina ali o pé para tentar passar E agora fez ali a passagem Chegou na Norte Sul Tentando chegar Fazer um domínio Maiúsculo ali Para fazer sua pontuação E o outro atleta já sai na costa dele E vai tentar fazer um domínio no pescoço Ou no braço ali Para sair com uma finalização Faltando Ainda o meu primeiro minuto de luta Eles já fizeram várias transições Eletrizantes do Lions Fight O árbitro está esperando ele botar ali o ganchinho para fazer a sua pontuação Mas provavelmente ele vai sair no braço Ganhou uma vantagem do árbitro Mas o braço do atleta da Norte Ori está preso Mas ele desiste E permite que o atleta da Norte Ori chega na lateral O atleta da Norte Ori está na lateral Tentando dominar a passagem Está ali, botou o joelho Agora fez uma montada Foi para as costas Botou os ganchos Ganha uma vantagem do árbitro Vitor Agora ganhou quatro Botou os dois ganchinhos Faz oito a zero Richard Guilherme da Norte Ori faz oito a zero Estamos na vigésima quinta luta do Lions Fight E a luta ali dá uma briga Se ele consegue encaixar um mata-leão Se sair num braço E o atleta da Leão de Judá está defendendo Porque ainda há tempo Falta três minutos Ele pode sair vencedor ali Se ele conseguir sair e se livrar Agora permitiu que o adversário da Norte Ori Pegue o pescoço Será que a Norte Ori vai levar o pescoço Do atleta da Leão de Judá Para Norte Ori Agora está ali tentando sobreviver O mata-leão Encaixado Agora vai fazer Vai levar a cabeça desse atleta Da Leão de Judá Aí defendeu Perdeu a posição do triângulo Mas ainda está nas costas do seu adversário Faltando dois minutos em trinta Perde de oito a zero O atleta da Leão de Judá não para Ele não desiste Marlisson não para Marlisson continua 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 ali Richard e Guilherme Aí pega o mata-leão novamente O mata-leão encaixou Ele não está muito preocupado Não bateu Richard e Guilherme da Norte Ori Levou 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 a vitória Levou a vitória Levou a vitória É o atleta da Leão de Judá É o atleta Vanderson Miranda Da Team Pequeno Contra Ronald Superchoque Da geração eleita Ronald Superchoque É a luta Man Event Dia 28 de abril Da luta principal Do Lions Fight E daqui a pouco Depois dessa luta aqui Ele vai dar Dando uma palhinha aqui pra nós Ele vai enfrentar primeiro Um adversário aqui Daqui a pouco Ele vai dar o ar da graça Professor Alano Na narração do Lions Fight O homem entrou com o kimono Todo Vanderson Miranda Do Team Pequeno Ronald Superchoque O seu kimono arranjado Contra o kimono azul Ronald Superchoque Ele é conhecido no Lions Fight É atleta do Amador Vem trazendo bastante conquista E vitórias Pra geração eleita E agora Vai estar enfrentando O seu adversário Do Team Pequeno No No Jiu Jitsu Com o kimono E vamos saber quem vai sair Ele já deu um tapinha ali De sequer pro adversário Já mostrou pra que veio Fez uma posição de judô E continua dominando ali A lapela do seu adversário E o adversário pode esperar Qualquer coisa dele Ele pode chamar Ele pode sair num braço O rapaz é versátil Ele gosta de algumas transições E a Bia também Tá andando o ar da graça dela ali Eu não sei pra que ela tá torcendo Mas ela está ali Atenta em tudo que tá acontecendo Na Arena Lions Ela é a nossa laionete Rapaz Até que enfim Boiou um salgado aqui Pra nós A Rafinha Farache Trouxe o melhor Antônio A Ronald Superchoque E tá mostrando Deu um desequilíbrio Muito grande no adversário E a luta dá uma parada E vai recomeçar no meio Novamente Ronald Superchoque Mostra porque é Um cara que vai fazer a luta Da mena e vende Lions Fight E tá mostrando serviço Próxima luta Luiz Fernando Nabil Jiu Jitsu Tricampeão Amadona Jiu Jitsu É Ronald Superchoque Gui E agora ele saiu Fez uma raspagem E sai numa Kimura Desiste da Kimura E faz o domínio Ronald Superchoque Já abre o placar 2x0 Que variação louca Meu irmão Eletrizante no Lions Fight Ele mostrou Porque vai ser a man event Do Lions Fight Meu irmão Ele não para Já fez 2x0 Continua na progressão Ali tentando uma queda Já quebra uma pegada De mão ali na sua calça E o seu adversário Opa O adversário Tentou um golpe E Ronald Superchoque Para Ronald Superchoque Ali na calma Amarra o seu kimono Mostra pra que veio E aí estamos dando um show Hoje a arena lá Está lotada Está todo mundo aqui Com a sua namorada Com seus familiares E o adversário De Ronald Superchoque Já entra E ele já mete Uma Kimura ali E vai tentar raspar Ou sair na finalização O árbitro para novamente Essa luta E está conosco aqui Uma atleta Que vai lutar O brasileiro Que quiser ajudar A patrocinar ela Esqueci o nome Eixe lá É Alexa Vai lutar o brasileiro Quem quiser Mandar aquele patrocínio Apoiar a causa dela É só procurar A geração eleita Professor E professora Bruna Próxima luta Luiz Fernando Nabil Jiu Jitsu Felipe de Sol E a luta não fala Ela treina com esse monstro Que é tricampeão Amazonense Que é Ronald Superchoque Ronald Superchoque Ali pula na guarda Vai tentar dar uma queda Já fez Ele demonstra aí Uma maturidade muito grande O adversário faz as pegadas Na calça Ele não desiste Ele já reinverte a queda Ele reinverte a queda Tenta fazer o domingo Sai no armlock Faz uma transição Ganha uma vantagem do árbitro E mostra para que veio E a luta aí E continua No meio do queijo Eletrizante Luta Eletrizante Com variação O Ronald Superchoque Sai no armlock E leva o braço E leva o braço para casa Geração eleita Vence mais uma Com o Ronald Superchoque Ronald Superchoque O Man Event Dia 28 de abril Vai fazer a luta principal E a sua torcida A luta fica eufórica no CT A luta do Atlético de Bordeaux O Picolé da Alexa está acabando Ela vai fazer a luta no brasileiro É o sonho dela Ajuda Vamos comprar Quem quiser patrocinar Procura o professor Isaías E a professora Bruna Que eles vão E agora o árbitro levanta o braço do campeão Luiz Fernando Nabil Que é Ronald Superchoque Felipe de Souza Leão de Judá Gui E o Ronald Superchoque Sai com essa vitória aí Dentro do cage da Arena Lions Próxima luta Rebeca Pereira Geração eleita Versus Felipe de Souza Rebeca Pereira Geração eleita Izani Alexandra Lucy Varaújo Gui E estamos aqui hoje Com o Ronald Superchoque Que já saiu Vistorioso da sua luta E vai mandar um recado Para o Cis Xavier Que vai fazer a luta principal Dia 28 de abril Mano Olhei ele para a sua descida Eu te vi lá Como tu viu Treina mano Treina porque quando eu te levar Para o chão Vai sobrar nada de ti Meu irmão O que você promete para ele Nocaute ou finalização E que round Se não for para o nocaute Vai ser para a finalização Não importa se seja No primeiro ou no segundo Mas a vitória é minha Eita Xavier Te prepara Que o Ronald Superchoque Vai levar tua cabeça Teu braço para casa E a luta continua Dentro da Arena Lions Meu irmão Não para a luta Agora é de gui E não para O homem da Leão de Judá O atleta Leão de Judá Já botou seu adversário Na guarda Próxima Próxima luta Rebeca Pereira A geração da Leita O atleta E Zane E Zane Alexandre Alucinara O Jugu No começo da luta Já abre 7 a 0 Até o Leão de Judá E já finaliza O homem é monstro Felipe de Sousa Sai vitorioso E agora vamos para Rebeca Pereira Geração eleita Contra Contra Alexandra Lucivan Araújo Rebeca Pereira Geração eleita Contra Alessandra A atleta do Lucivan Araújo Agora estamos na 28ª luta Próxima luta E começa a luta John Renner Guerreiros Guerreiros da Iepa Wilk Andrade A luta do Lucivan Já chama eleita Gui Tentando dar uma queda E já põe na guarda E vamos aí Com mais uma luta Épica de mulheres Guerreira do nosso Amazonas As nossas Guerreiras do Amazonas Disputando no kimono Quem é o melhor Quem é a melhor E vamos ver Quem vai sair vitoriosa Na 28ª luta Geração eleita O Lucivan Araújo A atleta do Lucivan Botou a adversária Dentro da guarda E aí Ela Ela escala Ali para um armlock Tentando um armlock A adversária Geração eleita Vem para o lado contrário Mas ela conseguiu Sair dessa posição Perigosa Que ela estava se colocando A torcida da Rebeca Está eufórica Gritando Para ela passar E ela não demonstra Tanta Pressa Para tudo acontecer E a A adversária Tentando ali Escalar para o armlock Para o triângulo E ela consegue Sair Faltando ali 3 minutos e meio De uma luta Que a movimentação Está em dia Se agora Ela pode fazer A sua pontuação Se ela conseguir estabilizar Se ela conseguir estabilizar Ela vai fazer a pontuação A adversária Domina ali O Vaguir E está tentando Até fazer Um Um crucifixo Ali dominou os braços Agora perdeu a posição Ela dominou o braço Agora a Rebeca Está dominando A lateral Já ganha A sua pontuação Ela poderia ter Metido os ganchos Ali E a adversária Fez uma raspagem Pode sair no braço O braço está sobrando ali O braço está sobrando Pode sair no braço Agora já vai fazer Uma montada De transição Passou pela transição Fez 4 a 0 Estava perdendo 3 a 0 Agora está 4 a 3 Essa atleta Não para A Rebeca Alexandra Ela não para Agora está nas costas Ali Tentando encaixar O Mata Leão Ela fez um domínio Ali Do City Belri Agora está indo para a gola Pode estar escalando Para uma gola Está tentando dar uma gola ali Vai tentar sair na gola O golpe está encaixado Não consigo perceber Bateu a atleta Da geração eleita Bateu A Alexandra sai vitoriosa Conseguiu finalizar Próxima luta John Renner Guerreiros da IEPA Wilke Andrade Geração eleita Gui O árbitro agora vai levantar o braço da guerreira campeã Que levou a vitória para casa É uma finalização top O pai do Riantelo aqui Está conosco aqui da Leão de Judá Um salve para a Leão de Judá Perto Dádilu está acompanhando a nossa transmissão E fazendo o maior sucesso dessa noite No Iron Fight Gui É a Leão de Judá John Renner Guerreiros da IEPA Campeão direto John Renner É o nosso parceiro Próxima luta Vinícius Barbosa Da Nabil Jiu Jitsu Versus Vanderson Soldado Marcelino Pequeno É o nosso Acompanho o Live Fight A Lutou Várias Edição E ele está mais uma vez Vinícius Barbosa Nabil Jiu Jitsu Versus Vanderson Soldado Marcelino Pequeno Gui O que é isso? A Lutou Várias Edição A Lutou Várias Edição É o nosso A Lutou Várias Edição A Lutou Várias Edição A Lutou Várias Edição Vinícius Barbosa Vinícius Barbosa Nabil Jiu Jitsu Versus Vanderson Soldado Marcelino Marcelino Pequeno Música 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 Vamos lá. Atenção, Vinícius Barbosa, navio jiu-jitsu. E estamos aí com o Wanderson, do Marcelino pequeno, do time pequeno, soldado versus Vinícius. Vinícius está adentrando na arena lá. Amarrando sua faixa, olhando com cara de mal, demonstrando que quer pegar. E entrou com o olhar de predador. Vinícius entra com o olhar de predador. Já faz para onde ele gosta. Ele gosta de chamar, ele gosta de jogar ali, tocando na lapela e jogar por baixo. É um guardeiro bem conhecido no cenário do Amazonas, nos jiu-jitsu. É da equipe da professora Rafinha e do professor Gregorio. Não estou vendo aqui o córner dele. Próxima luta, Diego Batistaca, geração eleita. Antônio Superchoque, CTAD, Nogui. Deu uma parada aqui. O que foi? Problemas técnicos. Dois minutos, estamos voltando. Próxima luta, se preparar, Diego Batistaca. Geração eleita, versus Antônio Superchoque, CT, Atraídos por Deus. Nogui. Esse cara fala, tu vai, o que tu conhece? É? Não está aí, não? Não está aí, não? Não, eu bato o estado. 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 Fala, galera que está aí na audiência do Lions Fight MMA no canal do YouTube. Lions Fight MMA. Quero agradecer por estar conosco nesse momento prestigiando uma edição do Lions Fight Gnogui. Uma edição que é uma seletiva para o final do ano a gente botar o melhor do Gnogui, do Lions Fight, com cinturão top, com premiação em dinheiro e trazendo o melhor do Gnogui para o Amazonas. Então, você que está aí, você que já lutou o Lions Fight, você que ainda quer lutar o Lions Fight, não perca a oportunidade. Procura Presidente Zuelen. Bruce e a dona onça. E se inscreva na próxima edição. Faz o seu ranking no Lions Fight para no final do ano você poder lutar pelo cinturão top demais. O Miguel lá da equipe do Mestre Nabil já tem o seu cinturão. O Anderson do Mestre Nabil já tem o seu cinturão do Gnogui. E ganharam aí uma premiação em dinheiro em R$ 500. O Miguel é do Ragnarok e começa novamente aqui o Vinícius já de guarda, chama para a guarda, já sentado, tentando ali fazer o domínio. Ou ele faz um giro muito louco e já vai ali para uma montada, mas o adversário não para. Ele desiste ou ele deu tempo de ganhar só pontuação? Parou novamente. E continua a luta. E continua a luta. E a luta não para. O Vinícius está com um golpe em ca... Puxa, puxa. Bordô. Corre, corre. Corre, corre. Eu, o adversário dele, Vinícius sai vitorioso. Leva a vitória para casa. Fez um golpe ou no braço ou na gola e finaliza o seu adversário. E ali o socorrista manda ele se acalmar. Manda ele se acalmar. Manda ele se acalmar. E o Lions fight de Noguita em lutas eletrizantes, finalizações eletrizantes no pano, sem pano e demonstra o melhor. E a nossa ambulância está aqui presente. A nossa ambulância está aqui. A nossa ambulância está aqui. Os socorros estão aqui. Próxima luta. Os responsáveis. Diego Batistaca, geração eleita. E agora vai ser uma luta épica. Versus Antônio Superchoque. Do CT, atraídos por Deus. Vai ser uma luta épica. Diego Batistaca, da geração eleita. Que é um adversário do Antônio Superchoque. Eles tem uma rivalidade no Gui Nogui. No Gui. No MMA Amador. Eles já se conhecem. Já lutaram várias vezes um contra o outro. Vamos ver quem vai ser o melhor dessa noite. Diego Batistaca. Ou vai ser... O Vinícius está cobrando o cinturão da melhor finalização da noite. E Lions Bruce vai olhando e dizendo. Pode ser teu, irmão. Bora ver. O cinturão da melhor finalização. Ele está me cobrando. E vamos para a guerra, meu irmão. Vamos ver essa luta do Antônio Superchoque versus Diego. Que já se conhece no Gui Nogui. Já se conhece no Gui. Já se conhece no MMA Amador. O melhor da noite vai levar. Ambos são jovens. Ambos têm uma carreira consolidada. Não precisa provar mais nada para ninguém. Agora é entrar no mercado nacional e ir para a guerra. Diego Batistaca. Geração eleita. O árbitro agora vai dar o vento. CT atraídos por Deus. O árbitro vai levantar o braço do Vitorioso agora. Diego já dentro da Arena Lion. E a torcida vai à loucura. Diego Batistaca. É muito conhecido no Lions Fight MMA. Antônio Superchoque é o campeão Lion King do MMA Amador do meia-meia. A categoria do meia-meia do MMA Amador é dele. E começa. São dois atletas que já se conhecem. São dois atletas que já mediram força no Gui Nogui. Já mediram força no pano. Já mediram força no MMA Amador. E agora novamente eles se encontram. Eles são o que domina essa categoria. Um respeita o outro. Antônio Superchoque agora clichô. Antônio Superchoque ali. Está ali dominando a single. E já vai. E derrubar. O árbitro para. O árbitro para. O que estava de melhor, meu irmão. E agora começa tudo novamente. O árbitro acabou com a torcida agora. A torcida estava louca com o momento dos dois. E ambos de novo. Entrou ali no time mata. Parou novamente. Ele está entrando no time mata para neutralizar o Wesker do Superchoque. Superchoque entra com uma variação de Wesker. E o Batistaca mete o time mata para defender. A torcida vai à loucura. Antônio Superchoque. Postura. Se mantém distante do Diego. Ali está uma disputa de força agora. Agora Superchoque. É. Domina o seu. Tenta dominar o seu adversário. E Diego sai para trás. Em momento de defesa. E começa tudo de novo. Mas está uma luta bastante eletrizante. Todo mundo queria ver essa luta. O Lion King da 66 Amador. Contra uma grande promessa do MMA Amador. Que é Diego Batistaca. Saiu vitorioso na última edição. Já promete vir de novo forte e ganhar. Superchoque precisa disso. Dessa trava. Agora o Superchoque vai tentar derrubar ele. E Diego já faz a postura de defesa e sai para trás. O Superchoque ali domina ele. Próxima luta. Carlos Daniel, Alessandro Lima, Ivan Drago, CT, Atraídos por Deus, Noguinho. O árbitro para novamente. Ambos têm rivalidade. Essa luta todo mundo estava esperando, irmão. Todo mundo quer saber quem é o vencedor. Todo mundo quer saber quem vai ser o melhor da noite. É uma luta do Superchoque. Eita, que lutão. Ambos estão com fome e sede. Aí, agora. Antônio Superchoque está sendo chamado de Deus grande aqui. Ele se estranha dentro do queijo. Antônio Superchoque, sempre frio, calculista. Está sendo avassalador aqui. As mulheres chamando ele de Deus grego. O homem está aí chamando a atenção do público presente do Lions Fight. São dois talentos, dois jovens lutadores da mesma idade. Buscando o seu melhor. Próxima luta. Carlos Daniel, Alessandro Lima versus Ivan Drago. Sete Atraídos por Deus, Noguinho. Ambos. O Batistaca tenta. Todas as vezes o time mata. Todas as vezes o time mata. Todas as vezes o time mata. Quando o Superchoque entra na queda, ele joga um time mata do judô. Arme drag agora. Mas não funcionou. O Antônio Superchoque está arisco. Antônio Superchoque está arisco. Ele está sabendo o que está fazendo. E Superchoque está de frente com o seu adversário. E o Diego está ali medindo força a ambos. Travado, cabeça com cabeça. Trocaram as pegadas. Tem uma rivalidade dos dois. Diego, tu está perdendo. Os dois já se conhecem. De novo o Superchoque faz a pegada. De novo. O Diego faz de uma clinch. Faltando dois minutos e quinze. Ambos estão ansiosos. Estão precipitados na luta. Mas o Superchoque se mantém calmo. A tia do Superchoque está mandando um salve lá de Portugal para ele. Portugal está nos acompanhando assistindo. O Antônio Superchoque mais uma vez. Dentro do queijo do Lions faz. Mostrando o melhor do Guinoguie. Ele não para. Ambos estão medindo força. A torcida está eufórica. O Superchoque agora faz um domínio. E vai tentar uma queda. O Superchoque. Faltando um em trinta Faltando um em trinta O Diego está um adversário à altura do Superchoque O Superchoque está à altura do Diego Ambos são dois grandes atletas Aí Superchoque agora reverteu a queda Uma vantagem para o Superchoque Ele reverte uma queda chamada Timata E ele não conseguiu dominar o adversário Mas ele se conhece muito bem Ele se conhece muito bem Ele se conhece muito bem E começa a luta novamente Faltando um minuto Faltando um minuto Ambos são lutadores de MMA O Superchoque não conseguiu ainda dominar Todas as vezes ele quer colar na grade Mas ambos estão lutando muito bem Ambos estão muito bem Um conhece o outro Um conhece o outro Nenhum dos dois está abrindo jogos Eles estão iguais dentro do que eles Agora Superchoque tenta colar no Diego Agora Superchoque chega na costa Agora Superchoque faz o domínio Agora ele se encolheu o Diego Faltando 30 segundos Superchoque chega na melhor posição dele Ele se amarra no Mata Leão Ele vai levar a cabeça de Diego Para se ter atraídos por Deus Ele é a posição que ele gosta É algo que ele treina todo dia Ele treina com o Lion King e o Subranco Ele treina com o Lion King e o Van Drago Ele sabe o que tem de ser feito Ele vai levar essa cabeça para casa Faltando 8 segundos Escapou Mas já está 6x0 para o Superchoque Superchoque está no SintiBel E continua dominando a luta Faltando Acabou O melhor do Gui Nogui Próxima luta Carlos Daniel Alessandro Lima Versus Ivan Drago CT Atrás de por Deus Nogui O árbitro levanta o braço do campeão nessa noite Ele como sempre frio, calculista, não demonstra sentimento Ele é o homem de gelo Agora entra o monstro O homem é da Jungle Champion O homem é da Jungle Champion O homem é grande Vai lutar com Opa Ivan Drago Carlos Daniel Da Jungle O Lion King Alessandro Lima O Lion King O Lion King Próxima luta Jéssica Souza Nabil O Lion King da temporada 2022 Da categoria 61 Jiu Jitsu Tayana Leoa Ele luta de 61 CT Atrás de por Deus Nogui Pegou um adversário grande Um adversário experiente Um adversário que a especialidade dele é chão A especialidade de Ivan Drago É MMA Mas ambos são atletas competidores de alto nível E Ivan Drago está aí Querendo fazer seu nome no Nogui Querendo fazer seu nome no Nogui Agora o Arini está em peso Assistindo essa luta de Ivan Drago E Ivan Drago continua Aí agora triângulo de mão O Arini está Eu fórico olhando o seu atleta E o atleta Da Jungle Tenta golpe no pescoço Um triângulo de mão De novo E mantém Ivan na distância Mas Ivan como um campeão Está só observando Próxima luta Jéssica Souza Na Biu Jiu Jitsu Tentou uma entrada de arma drag Tentou uma arma drag Tentou uma arma drag Ivan Drago está só se defendendo Ambos estão no meio do queijo Se estudando Ambos estão no meio Só se estudando O campeão da categoria Meia um do MMA profissional É atleta de Arini É bem conhecido em Arini Três minutos Ambos estão só se estudando ainda Fazendo seus domínios E o Ivan está ali O atleta É um atleta competitivo Da academia do Jungle Da academia do Jungle Champion Do professor Heine Que está fazendo aniversário hoje Vai pagar quando sair daqui Churrasco para nós Carlos Daniel Carlos Daniel Já entrou duas, três vezes Na mesma posição Na mesma posição Ele entra Ele faz esse domínio Faltando ali Dois minutos E quarenta segundos Ivan Drago continua Novamente Ivan Drago continua Desse mesmo jeito Defendendo Manda o Ivan Drago Dar contra a queda Davi Manda o Ivan Drago Dar contra a queda Ivan Drago Continua em pé Medindo força Com o seu advento E faltando Dois minutos e vinte Ivan Drago Está se comportando Muito bem No Guinoguê O grande atleta De Carlos Está se comportando Muito bem Da academia Alessandro Lima Que é Do Rainer Silva Agora Ambos Colo ali E vão para a guerra Ivan Drago está com a camisa Da Leoa A Leoa é conhecida No Lion's Fight Campeã De edições passadas Hoje eu acho que a Leoa Vai dar o ar da graça Também Então agora Ivan Drago Próxima luta Jéssica Souza Nabil Jiu Jitsu Versus Tayana Leoa CT atraídos por Deus No Gui O Ivan Drago Está só Olhando Agora Ivan Drago vai colar Ivan Drago Ivan Drago Uma vantagem Uma vantagem Para o adversário do Ivan Drago Ele está na frente Uma vantagem Para o adversário do Ivan Drago Ele está na frente A luta está à parede A luta está à parede Ivan Drago está no camp Para lutar dia 29 de abril Não vinha lutando O Gui Nogui Não vinha lutando O Gui Nogui Agora Ivan Drago Pegou uma queda ali De arme drag Tentou botar o adversário Na guarda Mas o seu adversário Domina Domina muito bem Ivan vai girar Vai tentar dar as costas Para o adversário Vai sair para a lateral E a luta Vai começar em pé 2 a 0 Para o seu adversário 2 a 0 Para o seu adversário 2 a 0 Para o seu adversário O Ivan está agora Faltando 40 segundos Para tentar uma queda Uma projeção E tentar mudar Essa história Tentando mudar Essa história Ivan Drago Entra na queda E o árbitro para Próxima luta Jéssica Souza Navio Jiu Jitsu Tayana Conceição CT Atraídos por Deus E faltando 25 segundos Próxima luta Joilson Barbosa Geração eleita Versus Nildean Boda CT Atraídos por Deus E a luta continua Eletrizante Ivan Drago 17 segundos Para mudar a história Alexi Clayton Guerra Jiu Jitsu Versus Osso Branco CT Atraídos por Deus Nogui Faltando 14 segundos Faltando 14 segundos Faltando 14 segundos Para terminar a luta Será que o atleta Do CT Atraídos por Deus Consegue mudar? Será que o Django Consegue segurar? Agora ambos estão aí Medindo Cabo O árbitro vai dar Levantar o braço do campeão Jéssica Souza Navio Jiu Jitsu Versus Dayana Leão ACP Atraídos por Deus Nogui A Leoa Estavam falando A Taiane Leoa Vai pegar uma adversária Grande Uma adversária E agora Ambas Estudando Uma adversária Muito grande A Leoa Está aí Voltando Esteve parada Estava grávida Agora está voltando Voltando Para o que ela gosta De fazer Lutar Taiane Leoa Está voltando Próxima luta Está ela Com essa adversária Que aparentemente É bem mais forte A Leoa Single e a Leoa Quebrou o quadril A adversária A adversária botou o joelho Na barriga Seu neném Estava com luta De ao pote E a Leoa Tem dois minutos Para trocar Para trocar Para trocar o placar Dominou Agora A Taiane de novo Tentou ir para as costas Mas ali Ela fez uma contra queda A adversária A adversária A adversária Põe esse joelho Ainda não está dominante O árbitro Deu quatro Só que a adversária Não montou O árbitro Deu quatro Mas o adversário Não montou Agora Ficou ali na lateral No cem quilo A adversária Está no cem quilo Nós percebemos Que a Leoa Está sem ritmo De luta A Leoa Está sem ritmo De luta Pelo tempo parado Que ela teve Ela nunca perdeu No Gui Nogui Nunca perdeu No MMA É uma atleta Muito competitiva Mas hoje Ela está sendo sucumbida Pela sua adversária Jéssica Da equipe do Nabil E estamos aqui Na 32ª luta Do Lions Fight Com o Teone Leoa Que é uma campeã Do Lions Fight No MMA Próxima luta Joilson Barbosa Geração eleita Nilde Amboda Um minuto Ceteia Transbordeus Nogui Um minuto Alex Cleiton Garra Jiu Jitsu Versus Urso Branco Ceteia Transbordeus Nogui Um minuto Um minuto Para tudo acontecer Para a Leoa Um minuto Para tudo acontecer Para a Leoa Um minuto Para acontecer Para a Leoa Um golpe no braço Um golpe no braço Um armlock Um triângulo Mas a Leoa Tenta bloquear A Leoa Passa Tem 14 segundos Adversário Não está dando o braço Para a Leoa Rafinha Farache A Leoa Joilson Barbosa Da geração eleita Nilde Amboda Ceteia Atraídos por Deus Nogui A Leoa A Leoa Próxima luta Alex Cleiton Garra Jiu Jitsu Versus Urso Branco Ceteia Transbordeus O representante Da geração eleita É Jailson Barbosa E o representante Do Ceteia Transbordeus É o Nilde Amboda Bem conhecido no MMA Uma falta Uma falta Uma falta Uma falta Uma falta de competitividade E começa Novamente os dois Querendo Essa luta O Boda Querendo levar Para Juruti Mais uma conquista Mais uma vitória É um cara muito duro No Guinogui Joilson Barbosa É um atleta invicto No MMA Amador Entra na queda Da Boda Já entra Já defende a queda No batendo Sproul Numa entrada De queda De Joilson Barbosa Nilde Ampaz O conhecido como Boda Mantém a base Joilson Barbosa Está com a sua voz Sólida Tentando entrar na queda Com seu cabelo De samurai É exótico E aí É um atleta Que vem da geração eleita Uma equipe Que vem vencendo muito Aonde vão Estão ganhando Estão ganhando espaço No MMA Amador E o Nilde Ampaz Está aí Começando a luta Ambos estão Eufórico O Joilson Está mostrando Uma aptidão Uma força Para chegar Para tentar conquistar E é isso Que é o Nogui Mano O Nogui É isso É uma luta sem kimono Ambos estão querendo a vitória Ambos estão Fazendo seus xadrez Na luta Para mostrar Que é o melhor Três minutos e meio De luta A gente vê Que eles estão aí O Nilde Ampaz Está bloqueando Aí no Sproul O Nilde Ampaz Não colou Quase Ele consegue um desequilíbrio Ali no Joilson O Joilson Não para Está eletrizado Está indo Para cima E o Nilde Ampaz Está demonstrando A aptidão Para vencer Está louco Para vencer E o Joilson Está doido Para vencer É o que o povo Espera O povo Que tem sua audiência No canal do Lion's Fight Que é esse tempero Entendeu Que é essa força Que é essa energia Para conseguir Agora o Joilson Tentou entrar ali O Nilde Ampaz Tem dois minutos e cinquenta Para sair um vencedor Nessa noite Dos dois Só não podem Ficar parados Tem de dar o melhor Dentro do Lion's Fight O evento que mais cresce No norte do Brasil Com lutas épicas No Gui No Gui No MMA Amador No MMA Profissional E hoje estamos aí O Joilson Entra de novo Quase o Nilde Ampaz Consegue uma contraqueda Ele está entrando Muito baixo A base do Nilde Ampaz É baixa E o Joilson Entra lá Para catar Para tentar derrubar De dúbal E o Nilde Ampaz Está esperto Estão medindo força No meio do queixo Tentou passar Ele para a costa E tentou entrar Novamente aí Na queda O Nilde Ampaz Defende O que está faltando Para o Joilson Conseguir a queda O Nilde Ampaz Está defendendo O que está faltando Para o Nilde Ampaz Defender a queda Então cada um Está ali num jogo De gato e rato Um ataca Outro bloqueia E vamos ver Temos dois minutos Para nós ver Quem vai sair o campeão Nessa noite Quem vai decidir Se é geração eleita Se é 73 por Deus Que vai vencer hoje Hoje a gente está esperando O melhor Hoje nós estamos esperando O melhor Uma grande conquista De um atleta Ambos são do MMA Ambos estão nos momentos bons São novos Estão cheios de vida Saúde Para demonstrar O melhor do Guinogui Dentro da Arena Lions Novamente ele entra E é bloqueado E é bloqueado Por um sprawl Pelo domínio De guarda Do Nilde Ampaz O Nilde Ampaz Está esperando Alguma coisa Acho que ele vai Tentar entrar Nessa queda O Joilson Está esperando Alguma coisa Ele vai tentar Derrubar Ambos estão Se estudando Ambos estão Mostrando aí Uma aptidão Para a luta Estão com fome Então vamos ver O que vai dar Ele conseguiu Um desequilíbrio Momentâneo E o Nilde Ampaz Faltando um minuto Está tentando Sair vitorioso O Joilson Está tentando Sair vitorioso Ambos estão aí Faltando um minuto Vai sair Um vitorioso Tem de sair um vitorioso Agora O Nilde Ampaz Tentando uma reviravolta Mas Joilson Procura Levar o adversário Com toda a sua força Em direção da grade Vamos ver Faltando 50 segundos Quem vai querer Ser vitorioso O meu sogro Davi Barros Está mandando um alô Lá de Tripurizinho Um Pará Um salve Para Tripurizinho Um Pará Um salve Para todos Ficou 51 segundos Faltando 51 segundos Faltando 51 segundos 47 Faltando 40 segundos 40 segundos 40 segundos E Joilson está aí E Nilde Ampaz está aí Vamos ver quem vai sair O vencedor dessa noite Ambos estão querendo essa luta 25 segundos 25 segundos 25 segundos 25 segundos 25 segundos 25 segundos Vamos ver quem vai Atletas estão mostrando O Nilde Ampaz Está voltando 10 segundos Vamos ver se alguém consegue Uma queda Se alguém consegue Demonstrar ali Uma queda 2 segundos O árbitro vai resolver Quem sairá O vencedor Foi um lutão De ambos os atletas Tanto do Barbosa Quanto do Joilson Barbosa Então Próxima luta Alexi Clayton Garra Jiu Jitsu Versus Urso Branco 70 Pesas vai dizer pelo Deus no gui Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-o-oh-oh-oh-oh-oh-oh E vamos ter agora uma luta épica O Lion King da meia meia O Osso Branco vai estar enfrentando Um atleta De profissional Do Nogui E o Osso Branco já faz o que ele faz de melhor Já ganha dois pontos aí na queda Porque ele entrou em queda Entrou em queda, ganha dois Faz o domingo Agora o Osso Branco só tem de dominar Para não ser escalado O Osso Branco Entra na queda, o seu adversário dá dois pontos Para ele Ele é da equipe Garra É uma equipe Do nosso, do Nogui E o Osso Branco está dentro da guarda Mas ele é muito ativo dentro da guarda Ele é o atual campeão da meia meia do MMA Profissional do Lions Fight É o campeão Lion King É dominante E vamos ver como que ele vai se sair Contra esse adversário Especialista no chão O adversário é especialista no chão Vamos ver como ele vai se sair O Osso Branco está ali travando Já está na frente Está na frente Vamos ver como ele vai se sair O Osso Branco está ali segurando a posição O adversário olha para o seu treinador Ele está tentando escalar O seu adversário O Osso Branco já vai tentar um catacatame De dentro da guarda meia O adversário já segura na mão Para tentar botar ele embaixo das coxas do osso O osso repõe O osso já volta Para onde ele é bom Faltando 3 minutos E 20 segundos O Osso está ali botando o quadril em cima do braço O adversário está catando ali uma Kimura Agora uma Americana E o Osso Branco está dentro da guarda Tentando dominar o seu adversário O adversário está tentando escalar ali Uma Kimura ou um triângulo Que ele está recolhendo o braço do adversário Quando ele está recolhendo o braço do adversário Ele pode sair ali No armlock Num triângulo O adversário está com o osso dentro da guarda Próxima luta Levi Vieira Team pequeno Versus Isaac Duarte Whitehouse e Gui O Osso Branco está ali Em apuros Mas já conseguiu defender E o Osso Branco tem 2 minutos e meio Para segurar essa vitória O Osso Branco tem 2 minutos e meio Para fazer essa vitória O Osso Branco tem um jogo no MMA de grepe Mas o outro é especialista No MMA tu treina boxe Tu treina muay thai Tu treina jiu-jitsu Tu treina uesk E não é só uma modalidade Então quem tem Quem treina só uma modalidade Pode ser que tenha vantagem sobre Um atleta que é de lutas mistas Mas o Osso Branco está aí Está segurando aí o seu adversário E faz uma posição tradicional dele Que é segurar o braço do adversário Por trás das costas Para neutralizar o jogo do cara O adversário aí Está Continua Faltando ali 1 minuto e 40 O domínio de Osso Branco Dentro da guarda Está ali dominando o seu adversário Não está deixando o adversário segurar E o adversário está tentando triângulo Está tentando variações Já tentou que mura Já tentou sair no braço Faltando 1 minuto e 20 segundos O Osso Branco levantou Levantou ali para tentar passar essa guarda Tentou passar essa guarda Tentou dominar o braço do seu adversário E o seu adversário ali O Osso está tentando passar ali Faltando 1 minuto para a luta O Osso ali já vai girar para um homoplata Um triângulo Vai tentar meter o triângulo no Osso Branco O Osso Branco está ali tentando sobreviver Faltando 50 segundos O Osso Branco se desviseleou Domina Faltando 40 segundos 40 segundos para nós saber quem é o campeão Quem é o melhor Quem vai sair dali O Osso está tentando com a sua posição tradicional Dominar o braço de um lado e passar para o outro E tentar passar O Osso está segurando o braço Faltando 20 segundos Tentando 20 segundos para acabar a luta O Osso Branco está faltando 19 segundos Se ele mantém 19 segundos ele mantém a luta Ele segura a posição Dentro da guarda novamente faltando 10 segundos O Osso Branco faltando 5 segundos Ele precisa manter seu adversário Próxima luta, Levi Vieira, time pequeno Isaac Duarte O Osso Branco venceu Lions King da meia meia venceu O Osso Branco saiu vitorioso nessa noite O cara que não é especialista no chão Mas é da luta mista Ele sai vitorioso e traz essa vitória Você ter atraído por Deus É um cara que é monstro no que faz E agora vamos para a próxima luta Levi Vieira, time pequeno Isaac Duarte Rathaus Gui Próxima luta Ronei Neves Geração eleita Versus Luiz Castelo Jeff team Jeff team gui Levi Vieira, time pequeno Contra Isaac Duarte Da Team Rauser Monstro 5 minutos Essa luta O atleta do time pequeno Vai estar estreando Lions Fight MMA No dia 29 de abril Na luta profissional É o Levi Vieira Contra um atleta De kimono preto Especialista No jiu-jitsu Isaac Duarte Ambos faixas roxas Que já tem ali um domínio Já já vão chegar para marrom E cada um domina as suas técnicas E agora o atleta do time pequeno Está pegando uma cingo Ele sai ali Tentou um triângulo Tentou algo parecido ali Pular na guarda Um movimento Próxima luta Ronei Neves Geração eleita Versus Luiz Castelo E agora ele fica Numa posição Pegando dois de queda E três da estabilização Lateral Ou sem quilo O atleta Isaac Duarte Abre uma boa vantagem No primeiro minuto da luta Cinco a zero Lembrando que já estamos No card principal Com cinco minutos Com cinco minutos de luta Ele já está dois a zero E Levi agora vai ter De correr atrás do prejuízo O atleta Levi Vai ter de correr atrás do prejuízo E agora o atleta Da Black House Entra aí Com o joelho na barriga Vai tentar um triângulo investido aí É uma posição Desconfortável Se ele conseguir fechar Aí E o atleta Levi Do time pequeno Está numa posição inferior Já desistiu Isaac Duarte Continua dominante Tim Rouse Faltando ali Três Dois minutos E quarenta segundos E está com uma pontuação De sete a zero Um domínio total E estamos aqui Com o atleta Duarte Na costa do Do Levi Provavelmente Pode sair ali Uma gola Um mata-leão Ele já joga Para a lateral Vai fazer mais quatro pontos E vai para a guerra E vai pegar Vai sair Para um arco e flecha Um domínio lateral Um arco e flecha E vai Desistiu Não conseguiu pegar Defendeu O time pequeno Agora vai para a montada O aluno do professor Alcenor Salve aí Para o mestre Alcenor Monstro aí Árbitro do jiu-jitsu Tim Westhouse Do professor Alcenor Show Show É o monstrão Do nosso jiu-jitsu Uma figura Conhecida No 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 jiu-jitsu E estamos aí Na Trigésima Sexta luta E ele já abre Quinze a zero Isaac Já está com uma pontuação Boa Agora Vamos ver se o Levi consegue Recuperar Ou se o O adversário Fecha Finaliza O urso teve dificuldade Mas o urso não era Para tentar passar ali Não era Para continuar lá dentro da guarda Mas o resto foi bom Super choque Estava vacilando Na verdade Sentiu minha falta aqui Eu senti Eu meto a calma E ali Volta na mesma posição O Árbitro Vitor Santos Está dando as suas orientações Os seus adversários Qual é o seu nome mestrão? Jefferson Boa academia Equipe Garra Equipe Garra Aqui com a gente O professor Alex Aqui acompanhando Mais uma vez A edição do Lions Fight Dá um salve Para tua equipe Aí meu irmão Aí pessoal da equipe Garra Obrigado Por estar acompanhando Com a gente aí Não foi dessa vez Mas Já estou desafiando Aqui ao vivo Para mais um combate Com meu filho de novo Tá bom? O urso Está desafiado Vai ter a próxima edição No mês de Nós estamos em abril Depois de abril Beleza Vai ter nova edição Vamos para a guerra Estamos todos juntos É só chegar no PV Que eu vou botar no MMA Pega meu telefone Com a Rafinha Farache Vamos para a guerra Continua aqui Levi 17 pontos Pegando De Isaac Duarte Levi Hoje não veio Para lutar Não apareceu Para lutar Levi Está sendo um monólogo Do Isaac Duarte Não está tendo Adversário Não está tendo Reconhecimento Contra o adversário E está mostrando E mostrando Para o Alcenor Que está pronto Já já Para pegar essa marrom Show de bola Estamos aí Na décima Na trigésima Sexta luta Da noite Com mais um show De jiu-jitsu O golpe ali Está quase Encaixado Está encaixado O adversário Está quase Batendo Está ficando Vermelho Sem ar Bora ver Se o time Vai defender Parece que segurou Na orelha Defendeu E acabou E o árbitro Vitor Santos Vai levantar O braço Do campeão Que foi o monstro Do Isaac Do Isaac Duarte Ainda Ainda Ronei Neves Geração eleita Luiz Castelo GF Team Gui Agora Agora geração eleita Novamente A professora Bruna E o professor Isaías Estão com Total Hoje aqui É agora Ronei Neves Da geração eleita E Luiz Conceito Da GF Team O homem Veio Para fazer História Hoje Ronei Neves E estamos aqui Com o monstro Ronei da geração E Luiz Da GF Team Vamos ver Quem vai ser o campeão E a luta Está ali O atleta Luiz Quer botar na guarda E o atleta Ronei Está posturando Para não cair Dentro de uma guarda Rapaz Agora dominou A lapela Do adversário E a manga Ali no cotovelo Na altura Do cotovelo Agora mudou Ali para a pegada Da perna Botou dentro Da guarda Para deitar Uma raspagem Ou escalar Para uma finalização Rapaz O jogo Está bom O jogo Não para O jogo Está eletriçante E vamos ver Como que vai se sair É ele Ronei Contra Luiz O Luiz Que é no chão O Luiz É representante Da GF Team O Ronei É representante Da geração eleita Está 0x0 Ninguém mexeu Para cá Mas Dave Lutas De 10 segundos 15 segundos Dave Lutas Muito rápido Aí agora Domine De 0x0 O Ronei O Ronei Agora está dentro Da guarda Luiz Que não tem nada A ver com isso Que está dominando Agora vamos ver O Ronei A treinadora Está eletriçante Está elétrica A treinadora dela Ele perseguiu Passar E ficou ali na lateral Ganha 3 pontos O Ronei Da geração eleita E agora volta Volta no meio O adversário Do Ronei Já ficar Atrás do placar 3x0 Vai ter que correr Atrás do prejuízo Eita Ronei Está agora No 100kg E está dominando Tem 2 minutos E 55 Para segurar E o seu adversário Tem 2 minutos E 55 Para escapar E tentar finalizar Seu adversário Da melhor Forma possível Tivemos lutas Hoje de Manacapuru De Presidente Figueiredo De Awarini De Itapauá Tivemos momentos Épicos Aqui dentro E vamos para a guerra Mais uma vez O Ronei Agora está batendo Um sprawl Na entrada Do seu adversário Está tranquilo Está na frente do placar Tem tempo Para respirar E para pensar E o adversário Vai tentar Sair ali de baixo Fazendo uma Fuga lateral E vamos ver Se ele vai conseguir Ou o Ronei Vai continuar Com o triângulo De mão encaixado E o adversário Está pesando Horror Na costa De Luiz É um Desgaste muito grande É uma isometria Fora do normal E agora vamos ver Se levanta os dois O Ronei Quer ficar Embaixo Com seu adversário Faltando dois minutos E o Luiz Quer continuar Em pé Para tentar Queda E quase Conseguem uma queda Eletrizante Quase consegue Uma queda Eletrizante E ambos Estão ali Provavelmente O árbitro Vai parar Para amarrar A faixa Ele chama Ali Para a guarda E fica ali Em uma posição De guarda Fechada No domingo Da lateral Mas ele demonstra Cansaço Ele olha Para cima Ali Dá uma respirada O atleta Luiz Ele está um pouquinho Cansado O atleta Da Jevetin E vamos ver Como que vai Ser o final Dessa luta Faltando Um minuto e trinta Um minuto e trinta Para nós saber Quem é o vencedor Quem vai levar Quem vai conquistar Quem vai ser o campeão O Ronei Está com a sua torcida Aqui Estão comprando O narrador Com o Didi Para me dizer Que o Ronei É o campeão O Ronei Está dentro da guarda Não está mostrando Competitividade Faltando um minuto Aí Vitor Lima DW3 Jim Gui Aqui Mestre Cuco O nosso Patrocinador Manda um abraço Um abraço Para Laurinha Sobrinha Do seu Cuco O patrocinador Do Lions Fight Em Anápolis Goiás Em Anápolis Goiás Um abraço Do Lions Fight Na pessoa Do seu Cuco Para sua Sobrinha Laurinha Um abraço Do Lions Fight Para a sobrinha Do seu Cuco E Anápolis Goiás Está assistindo Lions Fight Um patrocinador Do Lions Fight Meu amigo É monstro E a luta E a luta Não para A luta Está 3 a 2 Ronei Tem 17 segundos Para segurar Luiz Tem 10 segundos Para sair E está ali Um querendo segurar O outro querendo passar É uma posição desconfortável Mais um dos dois Vai sair vitorioso Somente um Ganhou Ronei Ganhou Geração eleita Agora nosso árbitro Vai levantar O braço Do campeão Brawl Fight Vitor Lima VW3 Jim Gui Foi pago o picolé da Alexia Pagaram para o narrador Ronei O campeão da geração eleita Kelvin Campos Vitor Lima Agora é Kelvin Campos Contra Vitor Lima DW3 DW3 Jim 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 Como é Brawl Fight Brawl Fight Do professor Brawl Está aqui na minha frente Professor Brawl Está dando o ar da graça Aqui no Hands Fight Contra Vitor Lima DW3 Jim 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 Monstros 2 Dois azuis No mínimo ali 90 quilos Cada um Eru Dois E começa a luta novamente De dois monstros O Rony acabou de ser vitorioso Agora a vez do Thiago Agora é a vez do mestre Kelvin do Team Brother Do Vitor Lima Ambos estão aqui agora Fazendo a sua luta O árbitro volta em pé novamente Dá uma paradinha Nós estamos aqui olhando todas as ações Dos nossos coaches do Gui Nogui Está aqui conosco Os melhores do Gui Os melhores do Nogui A luta está bem disputada Agora vai entrar numa queda E deu a queda Conseguiu um quedão Vitor Lima consegue um quedão Lindo meu irmão Agora é dominar E vamos ver o que vai dar Se ele vai fazer Fazer uma transição Se ele vai evoluir O que ele vai fazer Para se manter numa posição superior Está ali na frente do placar O árbitro Vitor Santos Só observa E só observa todas as lutas Levanta a mão do campeão É um monstro É um monstro hoje Do Lions 5 Já tivemos a presença De Ayrton Santos Já tivemos a presença Do Ralf Que hoje está lá na Zarabia É monstro Cada árbitro que aparece aqui Os melhores Foi finalizado muito rápido Numa posição de gola Gabriel Mananças Ângelo Guilherme Adnay Júnior Tipe que é no gui Vitor Lima sai vencedor Vitor Lima sai vencedor Estamos agora na quadragésima luta Estamos chegando no final Do Lions só pegou E vai começar de novo O time pequeno Ele fez uma luta Agora vai fazer outra luta Gabriel Do Ângelo Guilherme Contra Adnay Júnior Do Tipe pequeno Vamos ver se agora O Adnay chega Para lutar de verdade Que ele só teve o corpo A alma não estava presente Dentro do Arena Lions E agora ele começa ali Dentro de uma guarda Tentando sair da guarda E o seu adversário A direção aqui está me cobrando aqui Vamos para a guerra E agora Adnay está dentro da guarda Ali tentando Sair dessa guarda Mas o seu adversário está tentando escalar E tentando escalar para um braço Com uma raspagem Está tentando sair Está posturado Agora ele perde a base ali O atleta André Amorim A Adnay perde a base Faz um domínio nos ambos os braços E ele ali agora afasta Não dá para ver direito Mas ele está ali com o Madela Riva Já encaixada É só o Madela Riva Ele não está com a guarda laço Agora ele faz um giro E o adversário do time pequeno Consegue uma boa defesa Está cansado Agora fez uma luta muito dura E ele está ali tentando respirar Tentando quebrar essa pegada do braço Agora o adversário domina o mesmo braço E domina a lapela Vai para Não foi para a raspagem E o atleta do time pequeno Está tentando quebrar a pegada Ali na manga do seu kimono E não consegue Ele joga o peso todo Segundo o adversário Faz um abraço no pescoço Tentando ali um Ezequiel Tentando ali um golpe de lapela Tentando estrangular o seu adversário Seu adversário foge um pouco o quadril Para pegar ângulo Para respirar Ele tentando ali uma gola Agora E vai para Pode ir para as costas Vai ser raspado o Gabriel Quase numa camisa de força Agora raspou O atleta do time pequeno Foi raspado O adversário faz ali Dois da raspagem Quatro da montada Já está seis a zero Para Gabriel Da equipe Ângelo Guilherme Mostrando uma força E volta para o mesmo lugar O atleta do time pequeno Dentro da guarda E o atleta do Ângelo Botando na guarda Então a gente vê Algo inédito Algo inédito Não para Eu estou ganhando picolé Eu estou ganhando salgado O narrador está ganhando tudo aqui É só um jabazinho rápido O narrador já bebeu água quente Água gelada Coca-Cola Tem fã em tudo aqui Eu estou sendo filmado por todos aqui Porque o narrador é louco E a luta não para A luta parece estar definida Mas ela não para Agora vai começar ali no meio Pela ordem do nosso grande árbitro central Vai amarrar o seu kimono Sem pressa nenhuma Está na frente do placar Não está pegando pressão Não está na pressão E está de boa Vai começar tudo de novo Dentro da guarda E o árbitro vai já liberar Para o show Para que a casa Do MMA Está lotada Está cheia de criança Está cheia de pai De mãe É um ambiente familiar É um ambiente protegido Tem segurança Tem a nossa ambulância Tem tudo aqui Dentro do Lions Fight É um evento Que respeita os atletas Cuida dos atletas Valoriza os atletas Dá visibilidade para os atletas Todos querem Lutar Já fui abordado várias vezes aqui Se estava faltando A edição do Gui no Gui Graças a Deus que veio Já E já estamos marcando A próxima Depois de abril Vai ter Gui no Gui Na última semana de maio Vai ter de novo Lions Fight Gui no Gui Pode marcar sua presença Põe aí na agenda Última semana de maio Gui no Gui É seletiva Para o último evento do ano Lutarem por cinturão E por premiação em dinheiro É competição no Lions Fight E ambos não param O Ednei tenta passar De todas as formas possíveis E Gabriel não para Gabriel põe dentro da guarda Gabriel foge o quadril Faz um domínio lateral Pode até sair para o Mamou Plata Pode sair para várias posições ali Mas ele está só fazendo Já o feijão com arroz Para manter Falta 45 segundos Marcos Bruno Leão de Judá Está 6 pontos de vantagem Sob o adversário E a luta não para O meu diretor Miguel Está me olhando Perguntando aqui Se eu também não paro Eu não paro Meu amigo Hoje é Lions Fight Dia 28 de abril Vamos ter MMA Amado Dia 29 Vai ter o MMA profissional E estamos aqui Com o nosso diretor de mídia Manuel Cardoso O galã de Parintins E estamos aqui O Miguel DJ O homem que está mandando Eita saiu Um movimento top Uma raspagem Mais 2 8 a 0 Acabou a luta E o árbitro vai agora Levantar o braço do campeão Marcos Bruno Leão de Judá André Amorim Alexi Fight Gui Próximo Daniel Magalhães Geração eleita Carlos Daniel Alessandro Lima Gui Não esquecendo Dessa noite A luta principal Do Gui No Gui É de Bia A nossa laionete Contra a Daniele É a luta principal O árbitro Está levantando Avaldo do campeão Não esqueça A laionete Do Lions Fight Vai fazer A luta principal E é campeão No judô No jiu-jitsu Na luta livre Que é a nossa Luta principal O meu evento É a Bia Silva Da GF Team Versus a Daniele Lima Projeto Cezinha Ela vai estrear No Lions Fight Ela nunca lutou E vai começar A luta agora De Marcos Bruno De Leão de Judá Contra O atleta Da Lexi Fight André Amorim Dois caras Experientes Faixa roxa O atleta O atleta Da Leão de Judá Está de kimono preto O adversário Está de kimono azul Ambos estão medindo força Ali segurando Nas suas lapelas E segurando Atrás Da altura Do cotovelo Está uma luta A parede De medição De força O atleta Ela chama Para a guarda Pelo menos Por outro Está em peso Assistindo agora Bruno Alessandro Lima Gui Os seus coaches Estão aqui Eufórico A torcida Está eufórica Uns pelo André Amorim Outros pelo Marcos Bruno Não para A Arena Não para Os torcedores Estão eufóricos A audiência Está em alta O nosso público No Youtube Lions Fight MMA Está focado E assistindo Ao melhor Do Gui Nogue Do Amazonas A torcida Vai junto Com o seu atleta Bruno Toma iniciativa A torcida Aumenta o volume Eles começam A gritar Quando o Bruno Reage O Bruno Tentou passar a guarda A torcida Foi a loucura Domina Na manga Do seu adversário Fazendo uma pegada Top Uma pegada De dez dedos Ali Dominando O Bruno Será que ele vai Por uma Uma guarda Ele vai querer Ele vai querer Raspar o Bruno Ele está O amor Aqui da mulher Está aqui Por cima Está mandando Botar a base Põe a base O amor Da mulher Aqui O amor Da Da marrenta Da marrenta Abaixa a base Amor E agora Agora ele vai passar Agora ele vai passar Ganhou três Manacapuru Manacapuru Sai na frente Manacapuru Está na frente A torcida Fica Fica A torcida Fica louca A torcida Não para De manacapuru Ô torcida Louca Vou ganhar Mais um picolé A torcida A torcida Foi junto Com o seu atleta O atleta Está ganhando De três Faltando um minuto E cinquenta Será que ele vai Se manter na frente Será que o adversário Vai conseguir Vai voltar Para o meio Na mesma posição O amor Da marrenta Está aí Dominando Ali numa posição De cem quilos Vai amor Domina Falta um e quarenta Para levar Essa vitória Para Manacapuru E comemorar Você vai comemorar E agora André Amorim Não desiste André Amorim Quer sair com a vitória Ele está fazendo Um giro Para defender Ele está dizendo Para a torcida Que não Não está dominado Ele supinou E o Bruno dominou Ele Ele é Ele tem De estabilizar Dizendo o coach Dele E o professor Conde A torcida Está alfórica A torcida Está alfórica Ele vai Ele vai Ele vai Está faltando um minuto Vai levar o braço Para a Manacapuru Vai levar No Maquimura Vai levar o braço Para a Manacapuru Ele fez a transição Para o Armilok Ele para No meio do caminho E vai escolher A sua posição O homem O homem O homem Vai estabilizar Volta Vai para as costas Domina Ele vai perder Não Não perdeu a posição Falta 40 segundos 38 segundos Para sair campeão 38 segundos Para levar Para a Manacapuru Essa vitória 38 Ele foi raspado Será que vai ser dominado 3 a 2 Se ele dominar Ele perde a luta Se ele dominar Se ele não defender Ele vai perder Vai Passou o adversário Numa reviravolta épica Ele deixou passar 8 a 3 agora Ele 40 20 segundos Para vencer Faltava 20 segundos Para vencer O adversário Guardou energia Para o final André Amorim Fez uma reviravolta André Amorim Fez uma reviravolta Épica No Lions Fight Faltando 25 Um do perdão De 3 a 0 Ele revira Para 8 a 3 Vai ficar Sem o amor Hoje O árbitro Agora vai levantar A mão do campeão Próxima luta Daniel Magalhães Geração eleita Carlos Daniel Alessandro Lima Gui O amor do Bruno está aqui Desolada Grazi Um salve Grazi Um abraço Grazi Maracapuru Estava faltando 20 segundos Para levar essa vitória Mas o homem é brabo O homem é brabo Daniel Magalhães Geração eleita Carlos Daniel Alessandro Lima Gui E agora vai começar Próxima luta Fernanda Guiá Ângelo Guilherme Vai começar a luta agora Guilherme Um é faixa rota Outro é faixa marrom Aceitou o desafio Fernando Aguiá Do Ângelo Guilherme Guilherme Da Lúcia Ivan Araújo Vamos ver quem vai levar Ambos estão dominando A sua Uma lapela E uma Próxima luta Fernanda Guiá Guilherme Conseguiu a contraqueda Conseguiu a contraqueda Já caiu no 100kg Dominando Ângelo Guilherme Belli Souza Geração eleita Ganhou 2 da queda E daqui a pouco A gente vai saber Qual foram as academias A campeã Daqui a pouco O resultado Da academia A campeã Vai sair Preparação Para Victoria Vieira Alexia Rodrigues Bia Silva Daniele Lima E o atleta Está sendo dominado O atleta Está dominando O atleta Está dominando O atleta Está Está dominando Meu irmão O atleta Está dominando Olha 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 É É O atleta O atleta Está dominando Marcos de Bruno Daniel Daniel Magalhães E Carlos Daniel Do Alessandro Lima O atleta Da geração eleita Da geração eleita Conseguiu reverter E agora Vai travar a luta Vai fazer Três pontos Ali Se ele não tirar O braço De dentro da coxa Ali Não se conseguir Escampar Dessa pegada Ele não consegue Pontoar Ele precisa Pontoar Ele está Próximas lutas Fernando Mas o atleta Não permite Está travando Ele ali O atleta da geração eleita Não deixa ele fazer a meia profunda O atleta não deixa Versus Alexia Rodrigues E Bia Silva Versus Daniele Lima O atleta Daniel Magalhães Não deixa Carlos Daniel Fazer o que quer Ele quer ir para a meia profunda Para fazer uma raspagem Ele é É Alexa E vai para a guerra Quero ver ela ser campeã Lá no Brasil E nós Entrevistar ela Agora ambos estão aí Continua a luta Aumenta o placar 4 a 0 Para o atleta Carlos Daniel E vamos para a guerra Está fazendo uma pegada ali De chuveirinho na mão Na perna do seu adversário Na calça do seu adversário Ele já abandonou Já foi ali Ficou Quase numa meia Vai passar Está baixando Agora Aí passou Passou Vai estabilizar Tem que estabilizar Já ganhou o ponto Já está 7 a 0 Começou a virar monólogo Começou só um lutar O outro não está mais fazendo nada Já não está mais aqui na Arena Laio Somente o corpo dele Mas ainda há tempo Tem 1 minuto e 40 para reverter tudo isso Ele já pegou a lapela E já vai passar para a outra mão ali Vai vir estragulamento Ele pode virar ali Ele pode virar Ele pode virar E finalizou O atleta Finalizou Carlos Henrique finalizou Agora o árbitro Próxima luta Fernando Aguiar Vai levantar a mão do campeão Guilherme Guilherme Theo Lúcio Maraújo Gui Esquenta o clima na Arena Laio Provavelmente pode sair uma revanche Provavelmente pode sair uma revanche aí Provavelmente saiu uma revanche aí Esquentou a geração eleita E Jungle Champion A geração eleita E Jungle Champion Se esquenta Quem sabe não saiba Uma outra luta dos ambos aí Vai vender muito aí Eu não treinei nem um dia para lutar Eu estou dando ruim para fazer o MMA Eu só lembrei que ia lutar faz 3 dias E agora começou aí uma chamada aí Foi uma chamada muito rápido para a guarda Próxima luta Glória Loide Angelo Guilherme Belli Souza De guarda dela arriba Vai tentar Fazendo um giro para a Birimbolo Vai fazer um giro para a Birimbolo Com essa luta Com essa luta Parabéns aí Obrigado pai Estamos juntos Qual é essa luta aí? Essa é Fernando Aguiado Fernando Aguiado Angelo Guilherme Contra Guilherme Teldo Lucivana Hoje Cara O atleta já está ali Fazendo domínio de pé De Na calça ali Próxima luta Glória Loide Angelo Guilherme Versos Belli Souza Geração eleita aqui Já botou o joelho ali Apontou o joelho Para fazer a sua passagem limpa Mas o seu adversário não permite Já fez uma quebra de base Lá na outra perna E ele não desistiu Ele pode girar Para o Birimbolo Qualquer hora Desistiu Está indo para as costas Deu as costas O outro fez O outro fez O outro foi para as costas Fez quatro apoio E o adversário fez um giro belíssimo E conseguiu escapar Foi umas transições muito rápida Meu irmão É muito rápido Se o árbitro não tiver de olhos atentos Ele vai perder a movimentação Meu amigo A luta não para Está com a pegada Nos dois braços do adversário Ele pode sair Numa guarda laço Pode sair Numa guarda aranha E não para Estou falando Vai sair Numa guarda aranha Ou numa guarda laço Raspou Raspou Será que vai levantar? Será que vai levantar? Vai levantar? Ó Vai fazer irmão Ô transição linda Até agora Primeiro lugar Leão de Judá Para levar o cinto E pessoal Leão de Judá Está em primeiro Geração Aleita Está apontada no rabo No segundo lugar Para levar o cinto No terceiro lugar Nabil Jiu Jitsu Vamos ver Falta cinco lutas Quem vai levar o cinto O atleta O atleta fez o domínio De Norte Lamenta Ele já foi para a Birimbolo Ele já fez Della Riva Ele está mostrando o seu Vai sair no arco e flecha Eita Eita ganhou no arco e flecha Está faltando no arco e flecha Do Lions Fight O árbitro está levantando a mão do campeão O moleque é monstro Glória Glória Loide Bele Souza Próxima luta A come na evento da noite Vitória Vieira Mas já conseguiu passar a guarda Mas já conseguiu passar uma perna Mas já conseguiu passar uma perna Ficou na meia Mas a Bele já faz um giro E tenta passar Bele contra a Glória Bele contra a Glória Agora é a Bele que está Dentro da guarda Agora vai para o meio A luta está agora dentro Da guarda da Glória A Bele está dentro da guarda Bora ver o que ela vai fazer O que ela vai aprontar Com o seu jiu-jitsu A luta não para Ficou ali dentro da guarda Uma tenta Outra tenta Bora ver quem vai Imprimir o seu jogo Bora ver quem vai Imprimir o seu jogo E sair vitoriosa Vamos ver quem vai Sair vitoriosa nessa noite Ou Bele ou Glória Ou Bele ou Glória E a luta não para A luta não para A Bele querendo passar A postura para passar E a Glória segura Segura lá Segura na manga do kimono Faz uma pegada E agora fez uma pegada Na lapela Pode sair o armlock Pode sair uma gola A Bele está muito passiva Dentro da guarda Do adversário Isso é perigo Isso é sinal de Agora sim Ela começou a posturar Ela pode sair para a lateral E defender A torcedora de Aguita Aqui no meu ouvido Pega a perna dela E vamos ver se ela vai obedecer Vamos ver se ela vai obedecer Ainda falta Três lutas para encerrar Ainda falta Três lutas para encerrar É essa luta E mais duas A Bele está dentro da guarda Da adversária Essas três últimas lutas Do Lions Fight É homenagem ao mês das mulheres O que seria nós homens Sem as mulheres Essas guerreiras vitoriosas Que conseguiram ganhar seu espaço E hoje essas três lutas É homenagem a elas Monstra Três lutas de mulheres empoderadas Que vão estar no podcast Mulheres Empoderadas Eita A Bele está dentro da guarda Glória está tentando dominar Tem dois minutos e quatorze Atenção Para a Come na Vente da Noite Vitória Vieira Alexia Rodrigues Vitória Vieira Danabiu Jiu Jitsu Alexia Rodrigues Versus A equipe de Manacapuru Já levou o meu diretor de mídia embora Estão todo mundo ali Eufórico com o nosso diretor de mídia Levaram o nosso diretor E a equipe campeã E a equipe campeã Salve Manacapuru Salve Manacapuru É uma equipe Eletrizete Vai o prefeito Beto D'Angelo A Bele tenta passar A Bele tenta passar Já apontou o joelho ali Mas o adversário não perde Já perde Chegou Não, nesse aí não E não para E a luta não para A luta não para A Bele tentando sair Faltando 44 segundos E o adversário agora pode conseguir uma raspagem Bora Bele A Bele está rindo Está brincando Não aconteceu nada até agora de interessante Vamos ver como vai ficar essa luta Faltando 26 segundos Vai mudar o placar Bele tenta ali Bele tenta ali Bele Bele tenta ali É aquele outro lá E o campeão Vai sair agora Faltando 5 segundos 5 segundos para o campeão Vamos nos preparar Para a Comenavente da noite E tem o cinturão para a melhor finalização E a finalização mais rápida Em mês Vai ter aí 4 ou 5 cinturões Em homenagem ao mês das mulheres A Comenavente da noite Maracapuruta em primeiro lugar no Lions Fight É Vitória Vieira Da Nabil Jiu Jitsu Verso vai dar vitória Versus Alexia Rodrigues Da geração eleita Gui Ganhou a adversária da Bele Ganhou a adversária da Bele A Glória A Glória Bruna leva a vitória Agora o bicho vai pegar Vitória Vieira Da Nabil É a luta mais aguardada da noite É uma das lutas mais aguardadas da noite É Comenavente É Nabil Verso geração eleita Alexia A exterminadora É a braba da geração eleita Contra a vitória Vieira Alexa já entra Alexa já entra Ela é a exterminadora Ela não tem medo de ninguém Ela é braba Contra a vitória da equipe do Nabil Agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Vamos saber quem vai levar Academia campeão Leão de Judá Em segundo lugar Até agora Ainda não está definida Acalme-se o coração Acalme-se o coração É Nabil Segundo lugar Até agora A geração eleita Alexa chama pra guarda A adversária já põe o joelho pra passar E não para É uma luta que todo mundo queria ver Ela tá se preparando pra ir pro brasileiro lutar Ela tá atrás dos recursos Ela tá vendendo picolé Ela tá pedindo pixe Ela tá correndo atrás do sonho dela Será que ela vai deixar essa menina levar o sonho? A vitória é uma barreira É uma gigante Mas será que ela vai parar uma mulher Que tá atrás de uma causa Já tem um sonho? Já tem um objetivo? Vamos ver nessa noite Tem quatro minutos pra nós saber quem vai ser o campeão Daqui a pouquinho A próxima luta Duas mulheres empoderadas Estarão fazendo A mena 20 da noite Luta principal E é uma homenagem É uma homenagem ao mês das mulheres Pelo espaço conquistado Pela ousadia Pela coragem Já já E por tudo que elas tem vindo conquistando Nessa aqui já ganha Daqui a pouquinho Elas darão show É a última atleta Ao seu público presente Será que ela vai levar o cinto da noite? Será que geração eleita colou em Leão de Judá? Será que o cinto é da Leão de Judá? O primeiro lugar por academia de quem vai ser Geração eleita ou Leão de Judá? A Alexa põe o adversário dentro da guarda E está ali Confirmado Confirmado Leão de Judá Primeiro lugar Para a equipe Geração eleita Segundo lugar Geração eleita em segundo lugar Para a equipe Ina Búria o Jiu Jitsu Em terceiro lugar Para a equipe Uh! Parabéns Luan Parabéns Samuel Parabéns Prefeito Nessa noite É monstro Eita! E não pode parar E não pode parar E Alex Ataca o braço ali da atleta Na comum no evento Faltando um minuto e trinta Está uma luta muito parede E agora E agora está indo na guerra E agora está contado E ela não para A Alexa Alexa não para Alexa não para Alexa está ali atacando a sua adversária Faltando um minuto Faltando um minuto Ela não para E não para Ela não para Ela está ali atacando a adversária Ele quer levar essa vitória Para a geração eleita Faltando trinta Quarenta segundos E ela não para Ela está atacando Faltando trinta segundos Mora ver se vai pontuar Deu vantagem Deu vantagem E vamos ver quem vai levar Vamos ver quem vai levar Agora acabou a luta da Alexa E vamos passar aqui para os campeões da noite Que foi a A equipe Leão de Judá De Manacapuru Salve Para Beto D'Angelo Para Beto D'Angelo Que mandou essa equipe Que professor é O Luan Marinho É Samuel É Bruno Então Qual é a importância Para a academia de vocês De Manacapuru Levar essa vitória Para a gente é muito importante Hoje Está vindo no melhor evento Que Manaus tem agora A gente está muito feliz E pode esperar Leão de Judá Vai vir de novo E vai trazer de novo E vem buscar cinturão aqui E vem buscar cinturão aqui A gente tem aqui Nosso atleta de MMA Entendeu A gente tem A gente está preparado Mana Capuru Só tem casca graça Isso aí É Só quero agradecer a Deus O nosso prefeito Em segundo lugar Beto D'Angelo Por nos conceder O transporte Para a nossa equipe Estamos honrado aqui Ganhando esse cinturão E o recado Que eu tenho a dizer É Que nós vamos vir mais forte Na próxima edição Com muito mais atletas Vamos buscar Se Deus quiser Outro cinturão aí E não só no jiu-jitsu Mas como no MMA também Não posso deixar de citar Nesse evento aqui O maior do norte do Brasil E nós vamos buscar aqui Também o cinturão do MMA Já deixo o recado aí Um abraço aí Para o nosso mestre Samuel Xavier E Luan Marinho Que estão aí na live Nesse momento Só gratidão Amo vocês Esse aí é o prêmio Que vocês estavam esperando Já vieram com isso na mente Ou foi surpresa Você chegar e ganhar A gente nunca contou com a sorte A gente sempre esteve preparado A gente tem os melhores mestres De todos Que é o mestre Samuel Mestre Luan Os caras que treinam a gente Para ganhar a luta E não para contar com sorte E como é lutar o Lions Fight? Está sendo uma emoção Muito grande Para a gente hoje Estar lutando Um dos melhores eventos Cara Está aí dentro É maravilhoso E nem todos podem Então estamos juntos Muito obrigado Lions Fight Vai começar agora A Menevent Com o Bia Que é a nossa Lionete Contra a sua adversária E vamos ver Quem vai sair vitoriosa? Será que é ela? A nossa Lions? Será que a Lions Vai levar? Ela observa E estuda a sua adversária Estuda a sua adversária Quem vai levar? Quem vai ser a campeã? Quem vai levar? Será que é ela? Bia Será que é a Daniele? Quem vai ser a campeã? A adversária chama para a guarda Daniele chama a Bia para a guarda A Bia é uma atleta do judô É uma atleta do jiu-jitsu É uma atleta da luta livre E ela está disputando E vamos ver quem vai levar É a luta principal da noite Se eu não estiver enganado Está valendo o cinturão? Está valendo o cinturão Está valendo o cinturão É um troféu e um cinturão E a Bia não para A Bia não para A Bia fez uma meia ali Tentando passar E a adversária vem mais alta Está dominando ali Dani Está tentando segurar Dani não para Dani está tentando ali Opa, a Bia agora conseguiu passar Fez uma postura errada a Dani Em vez de ela ficar com a base de frente Ela deu a lateral para a sua adversária Agora sim ela posturou direito Corrigiu E agora pode ser tarde Para a finalização Mais rápida da noite E não pode parar Irmão Em 34 segundos Início Agora Leve o cinturão Pela finalização Pela finalização Opa, a equipe do Nabil Sempre da show No Lions Fight Está levando o cinturão Com melhor finalização Um salve para o mestrão Nabil Está levando o cinturão De melhor finalização E a Mena é vendida à noite e não para Agora a Bia montou Agora a Bia montou E está segurando E está travando sua adversária E está 7 a 0 para ela Ela é a nossa laionete Ela que entra com aquela placa É ela que representa E a Bia agora chega na ex-costa Faz 11 a 0 É um monólogo É um monólogo Só veio uma lutar A outra não veio Ganhou a Bia com a finalização Bia é a campeã da noite da luta principal É ela A lionete A campeã no judô A campeã no jiu-jitsu A no Nogu E agora estreia No Lions Fight E leva o cinturão Do Lions Fight Vamos aplaudir as duas Gente vamos aplaudir as duas Estão de parabéns Porque são mulheres empoderadas São mulheres dignas de show De atenção, de carinho E eu vou pedir para a professora Rafinha Entregar o troféu para sua adversária E o cinto para a Bia Estão de parabéns Bia, qual foi a sensação de ter lutado hoje? Luta principal Câmara vem Tchacau Vamos embora Ideas show Como é que foi hoje? Foi muito show Foi muito show O que você tem para falar hoje? Foi uma experiência incrível Agradecer primeiramente a Deus Toda vez eu trabalho de ringue Nunca luto Aí Dessa vez eu decidi me inscrever Lutar Consegui desenvolver meu jogo E finalizei a luta Graças a Deus eu sou campeã Você é a lionete do Lions Fight Qual a experiência? Sim, lionete A gente só senta ali Passa na caixa de plaquinha Tudo mais Dessa vez eu tive que esperar Consegui lutar Gostou da adversária? Sim, sim Bastante forte também É isso Tem recado para mandar para a tua equipe? Ah, mandar um beijão para todo mundo Um abraço É isso aí E hoje também Não podemos deixar De entrevistar A nossa digníssima Vitória O que você tem Daniele Meu Deus Daniele Daniele O que eu tenho para falar Dessa noite maravilhosa Onde você fez a luta principal Como é o evento Em homenagem às mulheres Primeiramente Quero agradecer a Deus Minha academia Que está sempre me dando esforços Para continuar E acontece Nem sempre vem a vitória Mas Tentei dar o meu melhor E é isso aí mesmo Abraço para todo mundo Que está me assistindo Beijo E vamos treinar para botar mais forte É isso aí Foi Lions Fight Com direito a muito show E vamos aplaudi-las duas Obrigada As academias campeões Primeiro lugar Vamos chamar aqui O atleta que ganhou Com a finalização mais rápida Para entregar Vinícius Sabe aqui Vinícius Vinícius Você ganhou em 34 Segundos 34 segundos A finalização mais rápida Que você tem para falar hoje Eu quero agradecer o evento E agradecer a Deus pela vitória E o evento está de nota 10 aí Caminhando os atletas E tudo isso E agradecer aos meus mestres Obrigado É isso aí Em 34 segundos O cara deu show Oi Chamar aqui a academia Que ficou por equipe Em segundo lugar Bruna Bruna Costa Cadê ela? Representante Da equipe Geração eleita E aí professora Tudo bem? É um prazer ter vocês Na nossa equipe É um prazer Para o Lions Fight O que você tem para falar? Qual o sentimento para hoje? Estou muito feliz Quando a gente ficou em segundo lugar Era para ter ficado em primeiro Mas teve algumas situações aí Mas o meu sentimento É de alegria Quero agradecer ao mestre Isaías Que deve estar assistindo a gente Que para estar esse pessoal aqui É muita força de vontade dele E a geração eleita está aí E a geração eleita está aí para ganhar E representar o mestre Isaías Obrigada também Para você dar essa oportunidade Para a gente estar aqui É isso aí Professora Bruna Sempre está dando show com a sua equipe E um recado para o Amozão Que está assistindo Eu te amo, meu amor É isso aí Obrigada professora Bruna Muito obrigada A academia Nabil Jiu Jitsu Cadê? O representante do Nabil Jiu Jitsu Aqui Para falar sobre o terceiro lugar Olha O Ângelo Guilherme está aqui Para representar Tem dois cintos E a academia Nabil Jiu Jitsu Tem dois cintos de GP Que são campeão E hoje estamos aqui Com o Ângelo Miguel É isso Ângelo Guilherme Falando do terceiro lugar Por equipe O que você tem para falar para hoje? É Quero agradecer a todos os atletas Em nome do nosso professor Nabil Esperamos vir com mais atletas Nos próximos eventos E mostrar que A associação Nabil Jiu Jitsu Não é uma equipe É uma associação que É a melhor do nosso Cinco vezes regional Nos tornamos agora Final de semana E vamos mostrar A força do Nabil Jiu Jitsu Nos próximos eventos Uma academia que é renomada Que vem ganhando Sempre Em bons lugares É isso aí Muita coisa boa Muita coisa boa E mostrar Que o nosso Jiu Jitsu É um dos melhores Da cidade de Manaus E o recado? O recado é que Possamos nos aguardar Que nos próximos eventos Nós vem mais forte Com bastantes atletas É claro Com o mestrão Nabil Tá feliz né Com certeza Com certeza Cara querida Muito obrigada Deus abençoe É isso aí É isso aí Lions Fighters Gui no Gui É sensacional É lutas eletrizantes É lutas eletrizantes Seletivas para o final do ano De 2023 Para os melhores Das categorias Para participar E concorrer Os cinturões originais Do Lions Fighters E também Concorrer para estar Entre os melhores Do ano Do Lions Fighters É Organização Lions Fighters MMA E é isso aí Foi uma edição sensacional Agradecemos a todos vocês Que estão nos assistindo A todos vocês Que nos acompanharam Deram show As equipes Os professores A nossa equipe Equipe de mídia Todos A nossa gratidão É isso aí Obrigada Os Os professores A CIDADE NO BRASIL